Vamos lá então pessoal, boa noite a todos, para quem não me conhece, eu sou Daniel Rondon, consultor Diamond aqui do Enerzi, diretamente aqui de São Paulo para todo o Brasil, então sejam bem-vindos a mais um encontro semanal Enerzi, e o objetivo dessa live, desse encontro semanal é apresentar essa oportunidade de negócio e esse mundo de possibilidades que a gente tem aqui no Enerzi. Então a gente sempre começa fazendo algumas perguntas, imagina como que seria ter as suas contas de energia, de gás e combustível pagas pelos próximos 25 anos, e além de tudo isso fazer parte de um dos setores que mais cresce no Brasil e no mundo, então sejam todos bem-vindos a Enerzi, um mundo de possibilidades. Então o que a gente vai falar aqui hoje, muito brevemente, é sobre essa revolução que a gente está vendo na energia por todo o Brasil, então a gente vai falar de uma grande revolução que nós mesmos na Enerzi estamos trazendo para o mercado brasileiro, então eu gosto de falar que a gente tinha uma Enerzi 1.0, até 3 meses atrás a gente tinha uma Enerzi e agora a gente tem uma Enerzi 2.0 acelerada com uma novidade muito grande para o mercado, então a gente está falando de algo novo, tá pessoal, então a gente vai falar um pouco da história da Enerzi, mas tudo que a gente já viveu da Enerzi até agora foi apenas para a gente se estruturar para chegar nesse momento que a gente está vivendo hoje e todo mundo que está aqui tem certeza que você que está aqui hoje, você está no momento certo, na hora certa para poder participar dessa revolução que a gente vai fazer acontecer aqui no Brasil, tá, então a gente já vinha vivendo, né, essa descentralização e a democratização da energia e a Enerzi está trazendo algo agora que está vindo para democratizar de forma plena mesmo o acesso à energia, porque quando a gente fala de energia solar de graça, né, não tem como ser mais democrático que isso, isso daqui é um acesso para todo mundo poder ter uma energia solar no seu telhado. Então, a gente vem vendo também, né, a eletrificação, então não só a revolução da energia, mas a eletrificação como um todo, então a gente está vendo aí os carros elétricos cada vez mais tomando aí, aparecendo nas ruas, né, tomando o lugar dos veículos a combustão, então segundo a CNN, o Brasil pode ter até 62% de carros elétricos até 2035, então a gente está aceleradíssimo nesse ponto. Depois, uma outra onda que vai vir também vai ser o armazenamento de energia, então a gente vai poder armazenar também parte da energia que a gente está gerando, então a gente está no começo do começo, tá, pessoal, dessa revolução. Então, a energia solar no Brasil, ela vem crescendo exponencialmente, ano a ano, mês a mês agora, né, então agora a gente pode falar de um crescimento mês a mês aqui no Brasil, porque é um crescimento muito acelerado mesmo, então lá em 2012 que foi possível começar a gerar a nossa própria energia e isso foi feito através de uma resolução da ANEL e agora a gente já tem uma lei já, já estabelecendo todas as regras desse nosso mercado, então trazendo aí segurança jurídica para o nosso mercado e agora a gente vai acelerar cada vez mais. Então, a gente está falando do mercado que deve movimentar 600 bilhões de reais no Brasil até 2040. É muito, muito dinheiro, é muito fundos, né, é muito dinheiro vindo de fora também para investir aqui no Brasil, então prova disso são os nossos parceiros que estão aí nos proporcionando trazer esse produto revolucionário que a gente vai apresentar para vocês aqui daqui a pouco. Então, é muita grana estar entrando, né, na mesa aqui e a gente tem como pegar parte desse mercado para a gente. Então, agradeço a pessoa que te convidou para estar aqui hoje, para você estar nesse exato momento participando do início de uma nova era da energia aqui no Brasil. Então, a energia solar, só para vocês terem uma ideia, ela já é hoje a segunda principal fonte aqui do Brasil, a gente sabe que a principal fonte do Brasil ainda é a fonte hídrica, mas segundo a Bloomberg, ela deve ser a principal fonte, a energia solar deve ser a principal fonte em capacidade instalada até 2040. E a Enerzi, ela vem se destacando e se tornou o maior ecossistema de soluções e energias renováveis no Brasil, acelerando a transição para o uso de energias sustentáveis. Então, somos uma empresa associada a Biosolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Photovoltaica, certificada aí com Great Place to Work, né, dois anos consecutivos já, e fomos a única empresa, vou repetir, a única empresa do setor convidada para estar na COP27 lá no Egito em 2022. Então, a única empresa desse setor que tem aí milhares de empresas aqui no Brasil, e a Enerzi foi a única convidada a ir lá no Egito, lá na COP27, naquele fórum mundial, com vários líderes discutindo, né, soluções para um mundo mais sustentável, e a Enerzi foi a única empresa aqui do Brasil a estar lá, levando esse nosso modelo de negócio para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo aqui no Brasil de tão diferente, de tão especial, tá? Então, falando em números, tá, pessoal, a gente está falando de mais de 3 mil projetos instalados já no Brasil, mais de 100 megawatts de potência instalada, são mais de 30 engenheiros contratados na empresa, mais de 60 colaboradores, então, aqui está o nosso corpo diretor, então, a gente tem aqui o Alexandre Esperafico, visionário, que veio do mundo do automobilismo, já empresário bem-sucedido no ramo do agronegócio, trouxe, né, para esse mercado uma visão inovadora, e aí temos aí Tiara Esperafico, a sua esposa, que também é a nossa Cia Soul, que comanda toda a nossa área comercial, é administradora aí de mão cheia, com mais de 20 anos de experiência, então, ela é responsável aí por trazer todas as grandes novidades e promoções aí para a gente poder estar sempre muito competitivo, não perder nenhuma venda nesse mercado, Nelson continuou com o nosso vice-presidente, que aí já conhece tudo nesse mercado de geração de energia, não só energia solar fotovoltaica, mas já está há mais de 20 anos aí no setor de geração de energia, então, é uma empresa sólida, que já tem aí tempos de estrada, mas como eu falei, tudo isso, até agora, nos preparou, nos trouxe para esse momento que a gente está vivendo agora, então, a gente atua em todo o Brasil, a nossa matriz fica lá em Cuiabá, Mato Grosso, mas a gente pode trabalhar em todo o território nacional, então, você que está chegando, você vai conhecer uma oportunidade de negócio, que você vai poder oferecer todas essas soluções aí na sua cidade, aí no seu bairro, aí no seu estado, mas em qualquer cidade do Brasil, você vai poder fazer negócios, então, já são mais de seis anos de atuação, já, né, já somos uma das maiores empresas de energia solar do Brasil e seguimos em forte crescimento. E temos ao nosso lado uma gigante, né, brasileira, multinacional, que é a WEG, então, a WEG, a gente tem uma parceria exclusiva com a WEG, então, todos os equipamentos que a gente trabalha aqui na Energia são únicos, exclusivamente, fornecidos pela WEG, a WEG, que é uma das cinco maiores empresas do Brasil, com mais de 60 anos de história aí no mercado, um dos maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo, e o nome WEG traz para o nosso cliente a garantia, a segurança, né, de que ele está recebendo um equipamento de qualidade, bancabilidade, né, de saber que a WEG sempre vai estar ali, é, para quando o cliente precisar, e assistência técnica, então, a gente vê, infelizmente, a gente vê nesse mercado muitas empresas que abriram e já fecharam e que instalaram sistemas nos clientes, os clientes estão hoje desamparados, e a gente sabe que o nosso cliente, ele tem essa segurança de estar comprando o equipamento que ele vai ter sempre como, é, ter essa garantia, ter essa assistência aqui no Brasil pela própria WEG, tá bom? É, pessoal, tô vendo gente com mão levantada, eu só vou pedir para, para, para que a gente, se que tiver pergunta, já pode ir mandando no chat, ou segura até o final que a gente vai abrir para, para, para as conversas ali no final, tá, só para tentar ser o mais breve possível, tá bom? A gente tem um projeto social chamado Power to Change, que já nasceu com a empresa e que nos ajuda, né, na missão, uma das missões da Energia é ajudar a mudar a vida de milhares de pessoas, e uma dessas formas é através do projeto social, então, já são cinco instituições contempladas agora, né, então, a gente tem aí para, tem uma entrega aí a ser feita já, é, logo mais, a gente tá falando de mais de 3 milhões em economia em 25 anos, e mais de 2 mil pessoas impactadas, então, todo mundo que tá aqui, que já comprou um equipamento da Energia, ou todo cliente nosso que vai vir a comprar um produto Energia, ele precisa saber que, ao fazer isso, ao comprar um produto Energia, ele automaticamente tá contribuindo para esse projeto social chamado Power to Change. E a Energia é a única empresa brasileira, é, patrocinando o piloto Luca de Graça na Fórmula E, a Fórmula E que é o principal evento automobilístico, a principal competição automobilística de carros 100% elétricos, né, uma corrida totalmente sustentável, e a Energia é a única empresa ali patrocinando o piloto brasileiro Luca de Graça, então, a gente tá presente na Fórmula E já há algum tempo, então, é, ano passado foi a primeira vez que a Fórmula E veio para o Brasil, né, aqui em São Paulo, a gente estava lá, com certeza, e esse ano também a Fórmula E já passou aqui pelo Brasil, e a gente estava lá também, é claro, né, então, Luca de Graça aí, até recentemente postou aí, repostou, né, o vídeo aí do meu cliente, do produto que eu vou falar agora, que a gente fala que a Energia Solar é de Graça, e ele colocou lá a Energia Solar de Graça, né, então, Luca de Graça aí, que é o maior nome hoje na, é, brasileiro, né, o melhor piloto automobilístico brasileiro em atuação, já ganhou nove vezes aí o capacete de ouro como o melhor piloto brasileiro, mas além de ser um ótimo piloto, ele também é totalmente ligado à sustentabilidade, é embaixador da ONU no combate à poluição do ar, e co-criador do Zero Summit. Então, grande parceiro Luca de Graça, opa, aqui repetiu esse slide, e eu vim para trás, fui para frente, mas está tudo certo. E a gente tem também o Energia Experience, então, é um showroom totalmente único, exclusivo da Energia, que por enquanto ele existe lá no Shopping Estação em Cuiabá, mas ele vai ser levado para mais e mais cidades do Brasil, é, muito em breve, e a ideia do Energia Experience é justamente trazer essa experiência e Energia para o cliente, né, então, o cliente que passa ali no nosso showroom, ele já consegue entender o que que é o inversor, o que que é o banco de baterias, é, como que é o carregador veicular, o carro elétrico, a cozinha sem gás, então, ele consegue entender tudo isso que a gente fala nesse mundo de possibilidades, de que ao você gerar sua própria energia, você pode agora ser autossustentável, e não tem mais porquê você ter equipamentos na sua casa que não sejam elétricos, né, porque se você vai gerar sua própria energia, você vai ter tudo elétrico na sua casa, e o seu próprio carro, daqui a pouco, vai ser conectado na tomada para carregar, igual você faz com o seu celular à noite. Então, é isso que a gente está levando para os nossos clientes. E a Energia, como eu falei, vem fazendo um trabalho diferenciado, especial, e é claro que isso vira notícia, né, isso vira manchete, então a gente já tem várias matérias aí publicadas aí pelos principais meios de comunicação, então, pede para a pessoa que te convidou te mandar alguma dessas matérias, ou você mesmo, vai lá no Google, coloca lá Energia, coloca no filtro notícias e você vai encontrar várias dessas matérias por lá, tá bom? Então, tem muita empresa que a gente encontra ali no Reclame Aqui, a Energia não, sempre quando ela aparece ali, ela aparece sendo muito bem falada, graças a Deus. E como eu falei, a Energia hoje, ela é o maior ecossistema de soluções de energias renováveis e eletrificação do Brasil. Então, a gente começou com esse produto, por isso que eu falei que a gente teve uma Energia 1.0 lá atrás, a gente já está numa outra fase agora, muito mais acelerada, porque tudo começou aqui, né, com esse know-how, com essa experiência de projetar e instalar sistemas fotovoltaicos de qualquer porte, de qualquer tamanho, em qualquer cidade do Brasil. Brasil, mas aí agora a gente já tem também como armazenar essa energia através de bateria, seja em pequena escala, seja em larga escala. A gente tem aí sistemas de carregamento, né, para carros elétricos, estações de recarga, desde um simples carregador residencial até estações ultra rápidas aí de carregamento. Toda uma gama de serviços que vão desde seguro, manutenção e limpeza, monitoramento, que a gente pode oferecer tanto para os nossos clientes, como para clientes que estão aí com sistemas instalados por outras empresas e estão desamparados, não tem mais assistência técnica nenhuma. E a gente tem a gama de produtos agora sem investimentos. Então, a gente tem mercado livre de energia, energia por assinatura e o nosso grande produto agora, que é a energia solar com zero de investimento, que eu gosto de falar que é a energia solar de graça, né. Então, vamos falar um pouquinho de todos esses produtos para vocês. Como eu falei, tudo começou com esse produto aqui, que é o sistema direct, que nada mais é do que um sistema fotovoltaico completo, instalado na casa, na empresa ou no terreno do cliente em qualquer cidade do Brasil. O cliente adquire o seu sistema, a energia vai lá, entrega o sistema instalado, funcionando. A gente sempre trabalhou com o sistema chave na mão, né, o turnkey, ou seja, o cliente não precisa se preocupar com nada durante o processo. A Enerzi faz tudo para o cliente, entrega o sistema funcionando, homologado e gerando energia em qualquer cidade do Brasil. E fazendo isso, o cliente já começa a economizar, pode chegar até 95% de economia. só que um dos grandes diferenciais da Enerzi é que todo cliente Enerzi, ele automaticamente, além de ganhar um produto que vai trazer muito benefício para ele, ele ganha o negócio Enerzi também. Então, ele pode participar dessa oportunidade de negócio que a gente está oferecendo para vocês. Então, todo cliente nosso vem junto de brinde a possibilidade de ele fazer o negócio. Logicamente que aí cabe ao cliente se ele vai querer desenvolver o negócio dele ou não. Mas ele precisa saber que ele tem ali a possibilidade de fazer o negócio. Opa, estou tentando botar aqui, não estou conseguindo. Aí. Então, esse é o sistema direct. Mas, quando a Enerzi começou lá atrás, ela tinha uma preocupação. Poxa, não é todo mundo que consegue comprar um equipamento fotovoltaico, quer ter um sistema fotovoltaico na sua casa, mas às vezes não consegue financiar e tal. Então, daí surgiu o Transition, que foi uma forma tanto para as pessoas poderem entrar no negócio, poderem desenvolver o seu próprio negócio, terem acesso a tudo isso que a gente vai mostrar para vocês, a ganhar uma empresa, ter toda essa empresa trabalhando para a gente, para os nossos clientes. E, ao mesmo tempo, você começa a montar o seu próprio sistema fotovoltaico. Então, ao invés de eu comprar um sistema fotovoltaico completo, eu compro a primeira parte desse sistema e, ao fazer isso, eu automaticamente estou dentro do negócio, já posso ser um consultor, já posso realizar minhas vendas. E aí, com o resultado do meu próprio negócio de Enerzi, eu vou tendo condições de comprar a segunda parte do meu sistema, a terceira parte. A hora que eu tiver 10 partes, eu já tenho um sistema fotovoltaico para eu poder instalar aonde eu quiser. Então, é o que a gente chama aqui quase de um Lego do solar. Então, a gente vai montando essas peças, cada um vai no seu tempo, tá? Então, você comprou o seu primeiro módulo hoje, você tem tempo de sobra para você desenvolver o seu negócio e, com o dinheiro do próprio negócio, ir comprando as outras partes do seu sistema e, logo, logo, você vai ter um sistema para instalar na sua casa ou na casa dos seus pais, aonde você quiser, ou se você quiser vender esse sistema, o sistema é seu para você fazer o que quiser, tá bom? A gente tem o Easy Connect, que são aquelas usinas por assinatura, que são voltadas para clientes da baixa tensão, clientes do grupo B. Então, é zero investimento, sem instalação, sem obra, o cliente só faz ali uma adesão, faz ali um contrato de adesão, não tem taxa de adesão nenhuma. A gente tem as usinas construídas já na região de algumas regiões do Brasil. Os clientes daquela região podem fazer uma adesão àquela usina, a energia vai chegar pela rede local, ou seja, vai chegar do mesmo jeito que já chega na casa do cliente, vai chegar em uma injeção de energia para bater na conta do cliente, o cliente ter um desconto sem precisar fazer nada mais por isso, sem instalação e sem investimento. As regiões que a gente já tem disponíveis hoje pelo Brasil são, opa, deixa eu tirar aqui para conseguir ler, então Mato Grosso e Minas Gerais, onde a gente consegue oferecer 15% de desconto para esses clientes. Nas outras regiões do Brasil, a gente entrega aí 10% de desconto, então a gente tem Maranhão, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, nas redes da CPFL Paulista, CPFL Piratininga e Electro, Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte. Então, aqui estão todas as regiões aqui atendidas, onde a gente já tem usinas para poder oferecer por adesão, que é o nosso Easy Connect. E agora, como eu falei, a gente vem para a segunda fase da Enesi, então você que está chegando agora, saiba que você está pegando algo que acabou de ser lançado, tá pessoal? Então, não tenha medo de falar, poxa, será que eu perdi o bonde da Enesi? Será que eu cheguei atrasado da Enesi? Não, se você está chegando agora, você está chegando na hora certa. Por quê? Porque esse é um produto que a gente acabou de lançar da forma como ele está hoje, então ele veio passando por algumas melhorias e agora a gente está com ele redondo, graças a Deus, e fazendo muito sucesso, que é o Easy Solar, que é o que eu gosto de chamar de a energia solar de graça. Então, o cliente não paga pela instalação, não paga pela manutenção, o desconto na conta de energia já começa desde o momento que o sistema é ligado e no final do contrato o cliente fica com esse sistema para ele, ou seja, ele ganha esse sistema. Por isso que eu falo que é uma energia solar de graça, por quê? Porque ele não pagou pelo sistema, ele paga para usar o sistema, mas ele não pagou por aquele equipamento. Então, a conta dele já vai ficar mais barata desde o início até o final do projeto e no final do contrato o sistema é dele inteiramente de graça, sem custo a mais por isso. Então, a gente pode oferecer o Easy Solar tanto para clientes do grupo A, da alta tensão, e aqui lógico que a gente vai ter um perfil específico de clientes que são indústrias, shopping centers, mercados, hospitais, galpões que estão ali em média e alta tensão, clientes que estão no mercado livre ou no cativo, não importa, basta que o cliente tenha no próprio local espaço para ele poder instalar o sistema. O desconto pode chegar até 15% na conta de energia, mas o cliente não está pagando nada para um equipamento como esse, e a geração mínima de 12 mil kWh a mês. Então, para clientes que se enquadram nesse perfil, mesmo sendo o grupo A, a gente vai poder oferecer esse produto sem investimento. Então, pensa que um sistema desse tamanho aqui, você chegar para um cliente desse aqui e falar, olha, você não precisa se preocupar com a manutenção, com a limpeza desses módulos, por quê? Porque esse equipamento é nosso, a gente vai te entregar uma economia, mas você não precisa se preocupar em gerir esse sistema, fazer a gestão desse sistema aqui, que a gente vai fazer tudo isso para você, e a gente vai conseguir te entregar mais economia. E o cliente que está na baixa tensão, o cliente do grupo B, pessoas como residências e pequenos comércios, a gente tem ali com uma fatura mínima de 400 reais, então, clientes que gastam a partir de 400 reais para cima, a gente pode chegar em descontos de até 45%, logicamente que isso vai depender da região que o cliente está, então, tem estados que a gente consegue uma economia maior, tem estados ali que a economia, que o desconto vai ser um pouco menor, isso depende de tarifa, depende de localização, mas é um sistema sem investimento, que é a energia solar instalada direto no telhado do cliente. E aqui, esse sistema fotovoltaico aqui, nessa belíssima casa, sabe quanto que esse cliente pagou por esse sistema aqui? zero. Esse aqui é o primeiro cliente já, graças a Deus, meu cliente, né, que eu pude lá conferir e está aqui para vocês o depoimento desse nosso primeiro cliente, primeiro de muitos, porque já estão sendo fechados vários sistemas ISOs solares aí, então, primeiro sistema ISO solar já instalado, que já vai começar a gerar daqui a poucos dias. Olá pessoal, energia solar de graça, é isso mesmo, estamos aqui em São Paulo na entrega do primeiro Easy Solar Enerzi, energia solar sem investimento, estou aqui com o Fernando, nosso cliente lá, lá atrás a gente está vendo o seu sistema já instalado, que já vai começar a funcionar, e aí, Fernando, queria que você contasse para a gente como é que foi tomar essa decisão, foi difícil tomar essa decisão de ter um sistema fotovoltaico aqui na sua casa, sem investimento? Não, Daniel, na verdade eu sempre quis colocar um sistema de energia solar para ter economia, sustentabilidade, mas eu tinha muito pé atrás por conta do investimento, né, ainda mais com juros como estão altos, e a solução do Easy Solar foi uma solução que eu gostei muito, porque eu não preciso fazer nenhum investimento e eu tenho um desconto imediato, né, na fatura, e eu tenho muita confiança também no sistema WEG, que é os equipamentos que vocês utilizam, e na Enerzi, né, então a burocracia foi baixíssima, foi um sistema sem dor de cabeça, sem investimento, então para mim estou muito satisfeito. É isso aí, perfeito. Ah, e no final do contrato, esse equipamento que já está no telhado dele, é inteiramente dele ali, sem custo a mais por isso, então a sua conta já fica mais barata desde o início até o final, e no final do contrato você ainda fica com equipamento para você. Então, somente vantagens, vem conhecer essa oportunidade você também, Enerzi, equipamentos WEG, no telhado da sua casa, com zero investimento. Obrigado. É isso aí, pessoal. E não para por aí, tá? Então a gente tem esse modelo de produto, que é o nosso Easy Solar, mas a gente também agora, a gente também tem agora a opção de levar para grandes estabelecimentos a opção de ter estações de recarga sem custo também. O cliente não vai precisar comprar essas estações de recarga, a gente vai levar no modelo de aluguel, e esse cliente, por exemplo, um shopping center, um supermercado, ele vai poder até cobrar por essas recargas se ele quiser, tá? Então ele ganha o equipamento ali, vai pagar um aluguel pelo equipamento, tá? E ele vai poder cobrar por essas recargas também. Então dependendo do carregador que ele colocar ali, se o cliente quiser carregar, ele pode ser cobrado por isso, né? O cliente é livre, ele que vai montar a estratégia, se ele quer dar como cortesia ou se ele quer cobrar por essas recargas também. Ele já sabe que já tem lugares aí fazendo fila, né? Para as pessoas que têm carro elétrico poder recarregar. Principalmente aqueles que estão oferecendo como cortesia, né? De graça. Então se você leva uma opção, né? Por exemplo, você pode levar aqui para um estabelecimento 10 carregadores daqui como esse, e aí ele deixa alguns de cortesia, e se tiver fila ele pode começar a cobrar por aquelas pessoas que não querem pegar fila para carregar. Então é ideal para oferecer recargas gratuitas em estabelecimento, é um aluguel fixo, mensal, e não há rentabilização e cooperação, tá? E a gente também tem o mercado livre de energia. Então hoje mesmo a gente teve aí um treinamento sobre o mercado livre, para quem já é consultor, para você que está chegando agora, não se preocupe, esse treinamento foi gravado, então depois você vai ter acesso a esse treinamento. E é legal conhecer o que é o mercado livre de energia, por quê? Porque a gente tem mais um produto para a gente oferecer para esses clientes do Grupo A. Por quê? Porque toda empresa hoje que está na alta tensão, que está no Grupo A, ela já pode, ela tem o direito de migrar para o mercado livre. Antigamente só empresas que tinham demanda acima de 500 kW, que podiam comprar energia nos leilões ali do mercado livre de energia, tá? Não confundam com o mercado livre ali, aquela plataforma de compras de produtos, aqui a gente está falando do mercado livre de energia. Então aqui a gente leva uma opção, com zero investimento, sem burocracia, sem obra, sem instalação, que a energia vai vir através de fontes renováveis, então no nosso caso a gente trabalha com um parceiro que tem ali, que é a 2W Cobake, que tem suas próprias fazendas ali, de geração eólica, lá no Nordeste, e a gente pode oferecer para todo o Brasil, para as empresas do Grupo A, e a economia pode chegar até 30%. Então em 2026, esse mercado livre de energia vai se abrir também para as empresas do Grupo B, então pessoa jurídica do Grupo B. Então, como eu falei, a gente está no melhor momento para poder entrar nesse mercado, porque esse mercado livre acabou de abrir para toda a empresa do Grupo A, mas ainda vai se abrir para empresas do Grupo B. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente está falando de um universo hoje, de 300 mil empresas possíveis aí que não migraram para o mercado livre, e que podem migrar, e a gente pode levar essa boa notícia para elas. Só que em 2026, a gente salta para um universo aí de 7, 8 milhões de empresas que vão poder migrar para o mercado livre, então no Grupo B. E aí em 2028, o mercado livre vai se abrir para todo mundo, até mesmo para a pessoa física. Então, lá em 2028, a gente vai começar a chegar em um patamar aí do mercado de energia que a gente vive hoje no mercado da telefonia, por exemplo. Ah, eu estou hoje com uma conta aqui do meu celular na Vivo, a Oi está me oferecendo um plano melhor, eu vou lá, faço uma portabilidade. Vai acontecer isso com a energia. Ah, hoje eu não quero comprar energia da Enel, eu quero comprar energia lá da 2W, eu quero comprar energia lá da XX, que é uma fonte renovável que eu gostei do plano. Então, a gente vai ter essa possibilidade de fazer isso até mesmo pelo celular, por aplicativo, então vai ser realmente uma liberdade aí de escolha infinita. Então, a gente está aqui, pessoal, a gente está aqui no começo dessa revolução, dessa abertura de mercado. Então, aqui estão as estações de recarga que a gente trabalha, essa aqui é uma linha completa da WEG, produzida pela WEG, fabricada aqui mesmo no Brasil. Então, a gente tem desde o imóvel wall, que é projetado aí para residências, condomínios, então aqui é uma recarga mais lenta. A gente já tem o imóvel parking, que já tem uma potência maior, que a gente tem com uma saída, ou até mesmo com duas saídas, aqui já dá para atender dois garros ao mesmo tempo. E a gente tem as stations, que são aí as estações ultra rápidas. Então, aqui já é ideal para rodovias, para uma transportadora de veículos, que mudou a frota dela, de repente, para todos os caminhões elétricos, então ela precisa fazer uma recarga muito mais rápida, porque ela tem vários carros para carregar, precisa de dinâmica. Então, para uma rodovia, como eu falei, o cara que está ali viajando num Porsche Taycan 100% elétrico ali, esse cara, às vezes, não quer parar ali num carregador desse aqui, que está de cortesia ali, e aqui, às vezes, vai ter fila, sendo que ele quer seguir viagem, então ele quer só parar ali na conveniência, comer um negócio e ir embora. Só que numa estação dessa daqui, às vezes, em meia hora, ele deu uma carga completa do carro dele, e esse cara não vai ter problema em pagar por essa recarga, porque ele quer seguir viagem e ele tem dinheiro para isso. Então, a gente tem opções para vários tipos de clientes. E aí, aqui é só um apanhado de principais clientes, grandes nomes, grandes clientes que escolheram a Enerzi, podiam escolher qualquer empresa que existe no mercado, mas se sentiram seguros em fechar negócio aqui com a Enerzi. Então, a gente está falando de Magalu, a gente está falando de Bom Futuro, o maior produtor de grãos do mundo, Sicredi, o Boticário, Grupo Pereira, do supermercado Scomper, Forte Atacadista, dentre outros, tá bom? E agora eu quero falar com você, principalmente você que está aqui como convidado, então, já fiz essa pergunta, vou fazer de novo. Se você está aqui como convidado, escreve aqui no chat quem te convidou para estar aqui hoje. Eu quero saber de você, se você já imaginou fazer parte de um negócio que ajuda o planeta, melhora a vida das pessoas, que é altamente lucrativo, movimenta trilhões de reais por ano no mundo, então, o seu futuro está aqui, né? Então, por que você deve se tornar um consultor Enerzi? Porque, como eu falei, o mercado de energias renováveis vai movimentar 600 bilhões de reais no Brasil até 2040. Então, parte da... uma fatia desse mercado gigantesco pode vir para o seu bolso, né? Então, a gente está entre os países com maior potencial de geração de energia solar, de adoção de veículos elétricos. Como parte da Enerzi, você pode oferecer todas essas soluções que a gente mostrou, em energias renováveis e eletrificação, sem franquia, você pode atuar em todo o Brasil e com baixíssimo investimento para você ter toda essa estrutura na sua mão. Então, a gente está com um negócio bilionário na mão, que a gente pode fazer negócios com qualquer tipo de cliente, a gente pode falar desde uma pessoa que está querendo resolver o problema da casa dela, como um mega empresário que quer resolver o problema da sua fábrica, da sua indústria ou de uma rede de lojas que ele tem pelo Brasil todo. E com ganhos ilimitados. Quem vai determinar quanto você vai ganhar é o quanto você vai se empenhar e trabalhar nesse seu negócio. O negócio é seu e você vai se plugar a toda essa estrutura que já está pronta. E tudo isso, toda essa tecnologia, ao seu alcance, na palma da sua mão, você pode ter o seu escritório virtual aí. Pelo celular você pode acessar, você pode gerenciar seu negócio, solicitar suas propostas, gerenciar sua equipe, solicitar saques, ou seja, você consegue fazer tudo na palma da sua mão hoje. E, Daniel, cara, eu vim, eu não sei nada desse mercado de energia e eu estou chegando agora, poxa, como é que eu faço, né? Gente, não se preocupe, que eu acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui hoje estão tendo sucesso, não vieram desse mercado também. Eu, por exemplo, sou formado em comunicação, me formei em cinema e estou aqui falando com vocês. Por quê? Porque é um mercado gigante e a Enesi está formando a maior rede de consultores em energias renováveis do Brasil. Então, a gente tem uma universidade aqui dentro. Dentro da nossa plataforma, a gente tem lá vários vídeos, vários cursos para a gente assistir. Todos os treinamentos que a gente está fazendo, inclusive hoje, a gente teve um treinamento gravado. Então, todos esses materiais estão à sua disposição. Logicamente que aí cabe a você entrar no negócio, começar a buscar essas informações para você se preparar ao máximo possível, porque a gente é consultor, então a gente presta uma consultoria para o nosso cliente, mas saibam que a gente tem todo um suporte. Então, a pessoa que te trouxe para esse negócio, ela tem total interesse de pegar você pela mão e falar, vamos lá, que eu vou te ajudar a você não estar sozinho, porque ela tem total interesse de fazer o seu negócio crescer, porque ela também cresce. Então, isso que é legal da gente poder trabalhar em equipe aqui. Então, a gente tem treinamentos acontecendo direto, eventos, formação de equipe, ensino à distância e materiais de apoio de altíssima qualidade. Vou até mostrar um para vocês aqui. Eu aproveitei que eu fui lá em Cuiabá, então acabei pegando. Então, a gente tem esses folders aqui, a gente tem todos esses materiais na versão digital para a gente disparar ali pelo WhatsApp, mandar por e-mail para os clientes, mas a gente também tem esses materiais aí em alta qualidade, impressos, que a gente pode comprar ali pela nossa plataforma, pelo nosso escritório virtual para a gente ter ali, entregar para aquele cliente especial, entregar algo na mão dele ali para ele poder depois levar para casa e estudar com calma. Então, a gente tem tudo isso na nossa mão. Então, tudo que a gente precisa fazer é o quê? É se identificar com tudo isso que a gente acabou de mostrar. Você não precisa montar uma empresa, você não precisa contratar funcionário, você não precisa contratar engenheiro, você só precisa se plugar a essa estrutura que já está pronta. A energia está pronta, você só precisa vir para dentro aqui do time que todo esse mundo de possibilidades que a gente acabou de mostrar se abre para você. Então, dê início ao seu novo negócio em energias renováveis, que é a economia do futuro e aqui você pode ganhar tanto com as suas vendas diretas como também com a construção de equipes. Ou seja, se você ajudar mais pessoas a vir para esse negócio e elas vierem através de você, todas as pessoas que você ajudar, toda vez que uma pessoa dessa fizer uma venda, você vai ter uma participação porque é alguém da sua equipe, toda vez que alguém da sua equipe faz uma venda, você é retribuído por isso. Então, a gente é retribuído para ajudar pessoas. Eu posso fazer esse negócio sozinho? Até pode, mas lembrando que você não vai, você não veio para esse negócio sozinho, alguém lembrou de você para você estar aqui hoje nessa sala ouvindo aí essa apresentação. Então, alguém já te trouxe para esse negócio, mas se você não quiser apresentar esse negócio para mais ninguém, não tem problema, o negócio é seu, você vai seguir a sua vida fazendo as suas vendas e recebendo as suas comissões. Mas, eu tenho certeza que nesse caminho você vai encontrar pessoas que também vão querer, vão estar vendo o seu sucesso, vão querer participar disso tudo e você pode trazer essas pessoas de forma natural para estar junto de você, ajudar elas a desenvolver o negócio delas, elas vão receber as comissões delas e toda vez que alguém da sua equipe fizer alguma venda, você vai ter participação. Então, só para a gente ter uma ideia, se a gente for falar em vendas diretas, quando a gente vender o sistema fotovoltaico, a gente pode receber ali a partir de R$ 600,00 de comissão num sistema pequeno ali residencial até R$ 9.000, R$ 20.000, R$ 30.000, R$ 150.000 de comissão vai depender do tamanho do sistema que a gente vender. Quanto maior o sistema, mais módulos ele vai ter, maior vai ser o valor daquele sistema e maior vai ser a nossa comissão. Isso que é o legal desse mercado, que é uma coisa que me atraiu desde o início é que eu posso falar com qualquer pessoa. Então, qualquer lugar que eu for, qualquer roda que eu estiver falando, eu sei que eu posso tocar nesse assunto e eu nunca vou encontrar alguém que está feliz pagando a conta de luz que está pagando. Pode ser a tarifa mais barata do Brasil, você nunca vai encontrar uma pessoa que fala, não, para mim a minha conta está barata, eu estou pagando ali, estou dando risada, não estou reclamando da minha conta de luz. Nunca, você nunca vai encontrar alguém que está feliz. Por quê? Porque ela sempre vai reclamar, ela sempre gostaria de, de repente, nem pagar essa conta de energia. Então, a gente tem uma solução para apresentar para qualquer tipo de pessoa, seja pessoa que tem uma conta de R$ 400, a uma pessoa que tem uma conta de R$ 1 milhão de reais ali na indústria dela. No Transition, a gente também recebe porque a gente está fazendo uma venda, a gente está fazendo uma venda parcelada, porque no Transition a gente está comprando uma parte de um sistema fotovoltaico. Então, toda vez que eu trouxer uma pessoa para a minha equipe e ela comprar o primeiro módulo do Transition dela, eu recebo ali uma comissão de R$ 500 pelo primeiro módulo. Aí, quando ela for comprar os outros módulos dela, eu vou recebendo uma comissão menor, gradativa. Por quê? Porque ela também vai pagando menos pelos próximos módulos que ela for adquirindo. Mas cada pessoa que eu trouxer pelo Transition é como se eu estivesse fazendo uma venda que vai me gerar uma comissão de pelo menos R$ 1.250, mas eu não vou receber esses R$ 1.250 de uma vez. Por quê? Porque cada pessoa vai comprar os seus módulos na velocidade dela. E é isso que é legal, porque cada um tem a sua velocidade, ninguém precisa comprar um módulo hoje, mês que vem tem que comprar outro. Não, cada um vai na sua velocidade e compra ali, vai montar o seu sistema na sua própria velocidade no seu momento certo. Nas nossas usinas por assinaturas, que são o Easy Connect, a gente recebe de 1,5% até 4%, vai depender da região ali. Então, cada parceiro ali tem uma bonificação. Então, tem usinas que pagam ali 1,5%, tem usinas que pagam 4% de comissão sobre a mensalidade que aquele cliente está pagando e a gente tem uma recorrência por 12 meses. Então, logicamente, se o cliente ficar 12 meses com aquela assinatura, a gente vai ficar recebendo por 12 meses ali de 1,5% até 4% de toda mensalidade de todo cliente que está assinando usinas aqui com a gente. Então, se a gente montou uma carteira, por exemplo, aqui de R$25.000 de mensalidade e a gente está recebendo 4%, a gente está recebendo R$1.000 por mês ali desses clientes. No caso do Easy Solar Grupo A, a gente vai receber da mesma forma que a gente receberia se a gente estivesse fazendo uma venda de sistema. Então, só que aqui, gente, a gente está falando de sistemas que começam a partir de 100 quilowatt pico, mais de 100 quilowatt pico. Então, a gente está falando de comissões que começam a partir de R$9.000 para cima, quase R$10.000 para cima. e é uma venda que é uma venda muito mais difícil de fazer porque a gente tem que, esse cliente tem que muito querer comprar aquele equipamento fotovoltaico porque é um investimento alto e, às vezes, aquela indústria, aquela grande empresa vai preferir fazer um outro investimento ao invés de comprar o equipamento. Só que aqui no Easy Solar Grupo A, a gente está chegando com uma proposta que não é uma compra, não é uma venda. O cliente não vai comprar o equipamento. A gente vai instalar o equipamento e vai dar uma economia para ele. É zero de investimento. Então, é uma venda muito mais fácil de ser feita e a gente recebe a partir de R$9.000 no mínimo e pode chegar a casa dos R$130 para mais de comissão. Então, é um mercado excelente para a gente trabalhar que é o mercado do Grupo A da alta tensão de grandes clientes. Tá bom? O Grupo B também é um excelente mercado. Logicamente que a gente vai conseguir aqui fazer muito mais volume de vendas. Então, a comissão é um pouco menor porque a gente está falando de residências que gastam, vai ter uma fatura de R$500, um comércio que vai ter uma fatura de R$2.000, R$2.750 ou uma propriedade rural ali com uma fatura de R$8.000 e a nossa comissão vai ser 50% dessa primeira fatura. Então, o cliente não está pagando nada, só quando o sistema estiver instalado, funcionando, gerando energia, chegar a primeira fatura para ele, aí a gente recebe a nossa comissão na primeira fatura, 50%, e depois a gente vai passar a receber 1,5% por 5 anos de recorrência. Então, a gente vai montar uma carteira muito fácil, porque a gente não está fazendo venda, a gente não está pagando nada por isso, é uma energia solar de graça, então a gente tem como montar uma carteira gigantesca, porque esse produto acabou de ser lançado, então todo mundo que está chegando agora vai poder fazer muitos e muitos e muitos negócios, e daqui a pouco você está aqui com 10 clientes residenciais como esse aqui, por exemplo, você já recebeu a comissão, agora você está recebendo ali R$75,00 por mês, daqui a pouco você tem 100 residências já feitas, você já está recebendo aqui R$750,00 por mês daqui, ah, daqui a pouco você tem R$1.000, cara, para a gente falar que esse mercado de energia solar saturou, talvez a gente comece a falar isso lá para R$2.050, então a gente tem muito caminho pela frente, tem muito telhado para ser trabalhado, então dá para todo mundo que está aqui nessa sala ter 200, 300, 500 negócios fechados como esse aqui, residencial, que é o maior mercado possível, o maior mercado que existe é o mercado residencial que mais tem no Brasil, são residências, mas a gente também tem pequenos comércios, clientes aí que gastam mais, então logicamente quanto mais o cliente gasta, maior vai ser a nossa comissão e maior vai ser a nossa recorrência também. Beleza? Bom, essa promoção ainda dá tempo para quem já está no negócio, já tem propostas em andamento, vamos fechar esses contratos Easy Solar porque infelizmente se encerra agora dia 30 de abril esse bônus extra de R$500, então eu sei que tem muitos consultores aí que já estão com propostas em andamento, vamos fechar porque a gente ainda tem aí mais uma semana, mais uma semana para a gente poder fechar esses negócios e garantir R$500 a mais por cada negócio fechado. O mercado livre de energia que é aquele que eu expliquei, a gente aí praticamente todas as empresas que não estão no mercado livre ainda é porque elas estão aqui, elas acabaram de poder ingressar no mercado livre, então elas vão estar aqui no abaixo de R$500, então é uma comissão aqui de R$1.500 quando o cliente fecha o contrato e depois a gente vai ter uma recorrência ali de R$2 por megawatt por cinco anos também ali, pelo menos de recorrência aqui por cada negócio fechado. Aqui também dá para a gente montar uma carteira muito bacana. Ah, quer dizer que não existe clientes aqui nessa faixa? Não, existe sim. Então tem clientes aqui, por exemplo, que gastam R$110 mil, R$200 mil e que não tem assessoria e podiam estar no mercado livre há muito tempo mas não sabem que podiam estar e se você chegar com essa boa nova ali para esse cliente você vai levar esse cliente para o mercado livre e vai ganhar uma comissão muito maior também. Beleza? E todos os outros produtos e serviços que a gente tem em Erzy a gente ganha ali 5% de comissão no valor daquele produto ou serviço que a gente vendeu. Beleza? Bom, falando agora um pouco do negócio você que está chegando hoje se você entrou hoje se ativou para já começar a fazer suas vendas então se você entrou ali no negócio e aí você cadastrar uma pessoa no transition você está fazendo uma venda transition então você está ganhando 500 reais ali por cada pessoa que você cadastrar como transition só que nos seus primeiros 60 dias de negócio você tem um bônus aqui de aceleração que é o bônus para você entrar nesse negócio e começar a acelerar o seu negócio então a cada duas pessoas que você trouxer para a sua equipe e elas entrarem pelo transition além de você já ter ganho 500 reais com cada uma você vai ganhar mais 500 reais de bonificação aqui por esse bônus builder que é o bônus de aceleração que é para você dar velocidade para o seu negócio logo nos primeiros dois meses de negócio então isso aqui não tem limite então se você trouxer 4 é mais mil reais se você trouxer 6 é 1.500 e por aí vai tá bom então aqui é onde dá para você ganhar muito e acelerar o seu negócio porque você está trazendo pessoas que vão fazer o negócio acontecer também tá e vou falar só mais desse outro bônus que é para você entender o poder de você montar uma equipe porque a gente sabe que a gente tem horas limitadas no dia todo mundo consegue todo mundo só tem 24 horas no dia e dessas 24 a gente precisa dormir então a gente não consegue trabalhar mais do que é possível porque a gente precisa dormir a gente precisa almoçar a gente precisa descansar mas se eu estou trabalhando em equipe eu consigo me multiplicar então eu estou ajudando outras pessoas a desenvolver o negócio delas e quando cada pessoa da minha equipe fizer uma venda eu vou receber 5% de comissão sobre a comissão que ela está recebendo seja qual produto que ela vendeu então se ela vendeu qualquer um desses produtos que ela tem energia ela vai receber aquela comissão devida e eu vou receber 5% da comissão que ela recebeu então aqui gente só nesse exemplo aqui a gente está a gente está imaginando que todas essas pessoas que estão aqui receberam mil reais de comissão no mês então você só trouxe três pessoas essas três pessoas você será mais três e por aí vai então nesse exemplo aqui você pode chegar até um sétimo nível de profundidade com 729 pessoas lá no seu sétimo nível se todo mundo nesse mês aqui recebeu mil reais de comissão você recebeu 91 mil reais só desse bônus Unilev então dá para a gente construir um negócio começar a construir um negócio hoje que vai nos render por muitos e muitos e muitos anos por quê? porque uma pessoa vai ter um negócio ela fala para outra pessoa essa pessoa também vai ter um sucesso no negócio ela fala para outra pessoa e assim vai indo de forma natural tá bom? então toda venda que a gente faz ela gera uma pontuação essa pontuação também ela é cumulativa ela não expira nunca então além da comissão que a gente recebe em reais a gente recebe uma pontuação que vai servir ali para o nosso plano de carreira e aí a gente vai galgando aí patamares dentro da empresa e esses patamares depois eles vão nos rendendo premiações especiais então quando você chegar ao nível de platinum toda vez que você alcançar um desses novos níveis aqui vai ter uma premiação especial te aguardando lá na frente para todo mundo chegar então se você começa um negócio hoje e não para mais naturalmente você vai alcançar qualquer um desses níveis porque se você começar e não para mais você vai fazer vendas essas vendas vão gerar pontuação essas pontuações vão se acumulando e uma hora ou outra você vai atingir qualquer um desses níveis a diferença é que se você estiver trabalhando em equipe você consegue acumular mais pontos mais rápido por quê? porque você não está dependendo somente das suas vendas você está multiplicando o seu trabalho e todas as vendas da sua equipe vão contabilizar para você chegar nesses níveis mais rápido então quando você atinge um nível de platinum você tem uma viagem para um resort nacional te esperando todas essas viagens aqui é sempre você e um acompanhante então ano passado eu já pude ter o prazer de estar no Iberistar na Bahia tudo pago pela energia essa é a melhor parte você viaja com tudo pago pela energia já estou com as malas prontas para esse cruzeiro aqui porque eu estou aqui no nível de diamond então eu já tenho um cruzeiro sete noites pelo Caribe garantido e estou correndo para chegar já no próximo nível que aqui é uma viagem para os Estados Unidos para a costa oeste americana ali e para acabar em Las Vegas mas em Las Vegas não só pela diversão mas para coincidir com a maior feira de tecnologia que existe lá que é a CES que acontece todo ano lá em Las Vegas para a gente voltar de lá muito mais bem informado de tudo que está vindo nesse nosso mercado de tecnologia e aí depois você continua trabalhando mais um pouco aí você vai ganhar aqui no Carbone to Diamond você vai ganhar uma viagem para a Europa e ainda vai ganhar um carro 100% elétrico dado aí de premiação pela empresa tá bom logicamente que nada dessas premiações aqui acontece da noite para o dia elas estão ali para todo mundo que for trabalhar começar a construir uma carreira aqui dentro da empresa tá bom então garanta seu futuro empreenda no mercado que mais cresce vem fazer parte da NSI fala com a pessoa que te convidou para você decidir qual que é o melhor plano para você começar o seu negócio Daniel cara eu só quero vender eu não quero falar com pessoas não sou bom de falar com pessoas não quero montar equipe e eu só quero vender e receber minhas comissões então tá bom então o plano business pode te atender nesse momento então você vai ali você vai ter um investimento de R$1.495 desses R$1.495 R$995 vão ficar de crédito em cash na sua plataforma para quando você quiser fazer um upgrade você pode fazer um upgrade só que aqui lembrando aqui não é para quem está pensando em montar uma equipe participar do plano de carreira ganhar as viagens e ganhar todas as premiações e ganhar todas as bonificações que o nosso plano permite se você está pensando em não só vender mas criar uma equipe e ajudar essas pessoas a montarem a equipe delas e ficar com um negócio gigante na mão aí eu vou recomendar você entrar com o plano Transition por quê? porque aqui você já está investindo na primeira parte de um sistema fotovoltaico para você que você vai montar ele aos poucos e aí se você ajudar as pessoas a fazerem a mesma coisa você já participa de todo o plano de carreira você já ganha todas as bonificações de equipe do nosso plano de negócio e você já está vai poder montar o seu próprio sistema fotovoltaico logo logo então recomendo muito mais o plano Transition porque aqui você vai crescer mais rápido e você vai ter um sistema fotovoltaico mais rápido ah, mas se você quiser entrar como um cliente você compra ali um sistema a partir hoje de R$12.395 a gente tem sistemas fotovoltaicos pequenos para uma residência que já pode te atender você faz um investimento desse para a sua casa instala um sistema fotovoltaico na sua casa que já vai te gerar energia já vai te dar economia e você automaticamente já está dentro do negócio para sempre ou se você se enquadra no perfil do cliente Easy Solar ou seja você gasta mais de R$400 e tem um telhado você vai ter as mesmas vantagens do cliente que comprou um sistema só que você não comprou o sistema você não gastou nada para ter um sistema fotovoltaico e você também vai entrar na Enesi sem investir nada com zero de investimentos você vai ter acesso a todo o negócio só que logicamente você precisa passar por todo esse processo de cliente aprovar o seu sistema Easy Solar e aí depois você vai ter a sua conta de consultor para poder trabalhar então se você já está com pressa se você já tem propostas aí você já tem clientes em vista para fechar o negócio entra pelo Transition e depois você faz o seu o seu processo de Easy Solar com calma e depois garante o seu Easy Solar tá bom? mas se você quiser esperar pode entrar pelo Easy Solar não vai investir nada e também não vai pagar nada para fazer o negócio beleza? então dê apenas três passos para começar e ter sucesso aqui no Enesi adquira o seu plano fala com a pessoa te convidou faz o seu cadastro adquira o plano conquista a sua primeira venda vá já buscar a sua primeira venda começa a formar a sua equipe inspire pessoas e discute da sua liberdade financeira com a Enesi você tem um mundo de possibilidades e todo mundo que está aqui nessa sala que já está nesse negócio está aqui com total interesse de fazer o seu negócio acontecer esse que é o mais legal desse nosso modelo de negócios é que cada pessoa aqui tem o interesse em ver a outra pessoa crescer porque o sucesso de um é o sucesso de todos aqui dentro da Enesi então era isso que eu tinha para falar sejam bem-vindos ao nosso mundo de possibilidades sigam a Enesi aí nas redes sociais então tem lá no Instagram Enesi Oficial Youtube Facebook e fale com a pessoa que te convidou e agora eu vou vir aqui para a telona e quem tiver dúvida quem tiver alguma deixa eu ver que o chat aqui está cheio de perguntas gente então vamos lá deixa eu ver o que tem aqui já de pergunta para eu poder responder quem quiser fazer a pergunta pelo microfone vai levantando a mão para a gente chamando na sequência aí tá bom Daniel você pode dar uma olhadinha aí mas acho que as perguntas do chat aí foram quase todas respondidas mas dá uma passada não varei em alguma que é isso trabalhar em equipe é isso gente eu estou aqui apresentando e o pessoal ali já estava tirando as dúvidas aqui no chat obrigado aí a todo mundo que já contribuiu esse pessoal aqui é demais gente Daniel boa noite fala Wagner tudo bom boa noite tudo bem Daniel eu tenho algumas dúvidas tá vamos lá vamos começar pela primeira primeira eu tenho alguns clientes que como eu já tenho alguma empresa que eu também já trabalho com mercado livre de energia né e já conheço bastante a linha de energia solar porque eu faço vendas instalação e projeto disso assim eu tenho um cliente que é do grupo A mas ele não tem demanda ele é grupo A optante digamos assim hoje no sistema de vocês de grupo A eu conseguiria colocar esse cliente ah tá ele é um ele é um ele é um cliente B com tarifa branca no caso é isso? não é o grupo A ele é um grupo cliente A ele é grupo A mas não tem demanda sem demanda certo mas ele tá ele tá enquadrado como grupo A isso ele tem transformador tudo na empresa tudo mas a tarifa dele não existe demanda é só como grupo A bom eu acredito posso estar falando bobagem tá até porque eu não sou especialista mas como ele é grupo A e teoricamente o mercado se abriu pra todo cliente grupo A eu acredito que ele se enquadra pode se enquadrar no mercado livre pode ser que dependendo do do tanto que ele consome talvez não dê viabilidade um projeto ali de mercado livre pra ele tá se ele gasta muito pouco mas aí é é uma questão de trazer a conta pra cá subir essa proposta e aí os nossos universitários as pessoas que realmente estudaram fizeram faculdade disso lá que são os nossos engenheiros vão poder encontrar e saber responder essa essa dúvida melhor do que eu tá então isso que é legal daqui da Enerzi é isso a gente que tá aqui na área comercial a gente não tem que ter medo de falar cara não sei mas vou buscar essa resposta e a gente tem esse suporte na Enerzi tá então isso é legal até pra você falar pro cliente olha boa pergunta nunca tinha visto essa pergunta mas eu vou buscar essa informação já te trago essa resposta tá bom então é o que a gente leva aqui na Enerzi sempre pra isso a gente tem aí o nosso o nosso grupo aí de engenheiros o nosso nosso Dream Team de engenharia pra nos auxiliar nesse ponto tá bom então vou ficar devendo essa resposta mas amanhã ou se tiver alguém aqui na sala que já souber responder mas se não amanhã lá no grupo eu já te respondo tá bom uma outra questão a questão da energia solar digamos assim sem investimento nenhum até tava conversando com o Alex depois eu fiquei matutando na cabeça pra me entender um pouco isso porque a primeira pergunta que o cliente ia fazer mas como que eu vou ter uma energia solar com um desconto sem investimento eu imagino que seja tipo assim vocês vão estar alugando a casa o telhado do cliente por tanto tempo depois desse tanto tempo ele vai ficar com o kit eu imagino que seria nesse sentido a sobra de energia que seria iria pra Celeste ou pra Seminte ou pra TEC outra empresa entraria pra vocês seria isso? não não a gente vai fazer um sistema personalizado pra aquele cliente instalar no telhado dele aquele sistema é feito pra ele mas ele não tá comprando o equipamento o equipamento é nosso então aonde que a empresa tá ganhando ela tá ganhando tirando a concessionária da frente e entrando na frente da concessionária fala olha você já tá acostumado a pagar 800 reais pra concessionária todo mês você paga ali religiosamente certo? o que eu vou fazer? para de pagar pra eles e paga pra mim eu vou colocar o sistema pra você eu instalo eu invisto e vou te cobrar uma energia mais barata por isso eu vou te entregar uma energia mais barata você vai continuar pagando pra concessionária ali o restante o residual pra ela mas eu consigo te entregar uma energia mais barata por tanto tempo depois de tanto tempo eu já me dei por satisfeito aqui com essa operação e eu te dou o sistema então o que eu queria ganhar com esse sistema eu já ganhei pode ficar com o equipamento e agora você pode usufruir dele sem precisar mais pagar por essa energia ou seja você vai continuar pagando só aquele residual pra concessionária só que agora o sistema é seu então por exemplo eu fiz uma simulação hoje pra uma cliente que se você pegar ali o prazo mais curto que era o prazo de 6 anos o desconto que ela vai obter acumulado em 6 anos é o menor de todos só que se você olhar no desconto quer dizer na economia que ela vai ter em 30 anos ou seja vai ser muito maior que todos os outros planos por quê? porque ela o cliente que optar pelo plano mais curto ele tá optando por cara legal eu prefiro ficar com menos desconto durante esses 6 anos mas em compensação eu vou ser dono do meu equipamento mais rápido e depois eu vou poder usufruir desse equipamento como o meu por mais tempo então eu vou conseguir ganhar muito mais com essa operação tanto que eu até brinco eu falei cara se viessem pra mim e falasse Daniel olha eu vou ficar 6 anos no seu telhado você vai continuar pagando exatamente o que você paga todo mês você já tá acostumado a pagar essa conta então você vai pagar a mesma coisa por 6 anos só que daqui 6 anos eu te dou esse equipamento cara beleza pode vir instala aí sem problemas só que no Easy Solar a gente já oferece desde o início uma economia pro cliente então o cliente já tem um benefício logo de cara sem precisar ter feito nada o crédito dele não tá comprometido ele pode fazer outros financiamentos porque ele não fez o financiamento ele tá pagando ali como se fosse um aluguel mesmo todo mês e no final do contrato ele é dono do equipamento ah Daniel mas e aquelas opções do plano mais longo ah tem planos lá de 15 anos eu vou te falar qual tipo de cliente pode se interessar por esse tipo de situação por exemplo eu tenho um cliente aqui em São Paulo que eu vendi que é um prédio que é um condomínio e eu vendi um sistema fotovoltaico pra esse condomínio e o próprio síndico falou pra mim Daniel eu quero que você me apresente um plano de OIM de operação e manutenção dessa usina por quê? porque eu não quero não quero que ninguém suba nesse telhado aqui nessa live aqui não quero que meu zelador suba aqui em cima corra o risco de cair daqui de cima pra limpar esses modos eu quero que uma empresa venha aqui eu quero que a sua empresa venha aqui e faça a manutenção desse equipamento então já me apresenta um plano aí de quanto que fica pra cuidar desse equipamento no plano mais longo se você pega um condomínio desse você fala olha vai ficar 15 anos com desconto garantido de tantos por cento por esses 15 anos só que você não precisa se preocupar com nada esse equipamento é meu então quem tem que limpar esse equipamento quem tem que cuidar se esse equipamento tá gerando energia ou não se ele tá sendo eficiente ou não sou eu então você só fica ali fica com sua economia sua conta vai ficar mais barata só que você sabe que tem uma empresa cuidando daquele equipamento pra você todo mês então você imagina um posto de gasolina um telhado lá gigante no supermercado aquelas 500 placas 600 placas que aquela empresa não quer ter mais essa dor de cabeça poxa agora daqui todo mês eu preciso contratar uma empresa pra vir aqui limpar esses módulos nesse modelo cara é tudo por conta da empresa vocês vêm aqui vocês tomam conta desse equipamento eu só quero a minha economia então vai ter vai ter as opções pra qualquer tipo de cliente então a gente só precisa saber o que o cliente quer se ele quer conforto por isso que chama o Easy Comfort que é esse cliente que quer conforto ele não quer se preocupar em cuidar desse equipamento ou se é aquele cliente que quer ter o equipamento pra ele mais rápido possível então a gente vai ter todas essas opções e pode ser que o cliente analise todas essas opções e fale pô Daniel mas e quanto que fica pra comprar esse equipamento aqui ó se você quiser comprar custa tanto ah não peraí eu tenho esse dinheiro aqui guardado vou pagar esse equipamento à vista então pode acontecer também o cliente veio por conta da energia solar de graça e pode resolver no final comprar o equipamento então o mais legal é que a gente tem todas essas opções e quem vai tomar a decisão no final é o cliente então na verdade seria o cliente não investiria mas eu investiria e o desconto que ele teria na fatura ele estaria me pagando um aluguel do equipamento seria mais ou menos isso exatamente se você compra um equipamento fotovoltaico eu estaria pagando a taxa a prestação exatamente mas se você compra você sabe que aquele equipamento você faz os cálculos tanto que na nossa proposta mesmo de venda a gente mostra o gráfico para o cliente olha se você pagar esse equipamento à vista esse equipamento mesmo ele vai se pagar ele vai te dar um retorno desse investimento em 3 anos 4 anos vamos supor que ele vai se pagar em 3 anos então o que a empresa aqui está fazendo fala olha eu sei que eu vou conseguir ter o retorno desse investimento em 3 anos só que eu vou fazer um contrato com você com 6 anos então eu já paguei o equipamento e estou aqueles outros 3 anos lucrando com o equipamento entendeu então é basicamente isso você não quer investir eu invisto para você e eu vou lucrar com essa operação para você com esse equipamento é como se eu estivesse fazendo um aluguel mesmo do equipamento sim, entendi é porque desse jeito até estava conversando com o Alex porque desse jeito seria mais fácil o cliente entender porque assim vou te dar equipamento de graça não vai gastar nada aí daqui a pouco chega uma prestação para o cara pagar de um aluguel do equipamento então assim é você não vai comprar o equipamento você não vai pagar pelo equipamento mas você vai pagar para usar o equipamento você vai pagar para usar o equipamento isso sim sim, sim não, entendi eu imaginei que seria assim pô eu vou instalar o equipamento a sobra de energia fica com vocês e vocês usaria a sobra mas agora ficou bem melhor explicado ah sim, sim até porque o Easy Solar ele veio justamente para ser o contrário da usina por assinatura porque e é justamente para fugir ao máximo daquelas taxações que a gente tem ali que a gente tem a cobrança da energia injetada então ele é um sistema projetado para gerar junto a carga que a gente chama ou seja gerar no próprio local então ele não foi feito nem para injetar então se o cliente falar ah mas eu posso fazer um Easy Solar para gerar para minha casa e para uma outra casa não ele não foi feito para isso porque a partir do momento que eu começar a injetar energia na rede eu já estou tendo que pagar por essa energia injetada ou seja o meu rendimento já caiu então se você quiser montar em dois lugares dessa forma sem investimento você precisa fazer um Easy Solar para cada para cada uma das casas entendeu ah não eu quero eu quero montar um sistema maior porque eu quero já eu estou gastando 800 e quero gastar mil então você compra o equipamento que aí você pode montar do tamanho que você quiser aqui no Easy Solar sem investimento o objetivo é atender ao que você já consome e baratear essa conta ah você quer já fazer algo a mais aí você vai para a compra do sistema que aí você vai poder ter mais liberdade de montar do tamanho que você quiser atender quantas unidades consumidoras você quiser ah entendido bem explicado obrigado valeu então vamos pela ordem aqui tem o Leandro Nascimento aqui que está com a mão levantada pode perguntar aí Leandro consegue abrir o microfone aí a parte de integradores boa noite a todos a parte de integração a parte de integração do sistema eu tenho uma integradora solar né sou dono da energia de ciclo solar me interessei pelo projeto quero fazer o multinível e fazer tudo que tem direito aí e uma das coisas mais importantes para mim é também a parte minha equipe é relacionada relativamente grande eu queria fazer integração solar fazer instalações eu já chamei lá no corpo de vocês aí na parte de engenharia mas eles não me responderam ainda eu estou aqui no litoral norte de São Paulo de Santos a Ubatuba eu já tenho vários projetos no Brasil inteiro mas eu estou bem forte aqui legal só não perfeito Adolfo e você você é convidado de quem Adolfo eu sou convidado do Manuel do Manuel não legal então fala para o Manuel você já está cadastrado como consultor ou ainda não ainda vai se cadastrar já estou cadastrado já vou me ativar amanhã com a conta com duas contas cadastrar eu em cima e minha conta minha empresa em baixo não perfeito perfeito então já faz o seguinte aí você já pede para o Manuel ele já vai já vai fazer essa ponte lá com o pessoal da engenharia você fala olha o Adolfo já é consultor já se tornou um consultor aqui e ele tem uma empresa então vamos dar uma olhada ali na documentação que você já deve já fez já fez aquele preenchimento lá pelo site da energia eu mandei do lado CNPJ mandei tudo mas eles não me responderam uma moça foi a me responder mas eu estou sem sem a resposta perfeito mas assim de qualquer forma é que naquela naquele cadastro ali a gente vai fazendo a empresa vai fazendo um banco de dados de empresas que estão ali por todo o Brasil então de qualquer forma você mesmo já gerando demanda para a sua região automaticamente o pessoal da engenharia já vai falar bom já tem já tem demanda ali naquela região mas antes disso com certeza o Manuel já consegue te ajudar a fazer essa ponte mais rápido para já entrar em contato com você assim alinhar ali o que está tudo ok para você já ficar oficialmente aí como integrador porque você vai poder ganhar tanto nas suas vendas que você vai fazer como construtor e também receber aí por essas instalações que não só você vender mas todo mundo do Brasil inteiro quando fizer uma venda aí nessa região sua aí automaticamente vai ser direcionada para a sua empresa poder fazer essas instalações tá bom legal top tá bom beleza tá bom beleza show de bola seja bem-vindo aí tinha uma pessoa que estava com a mão levantada aqui mas não conseguiu abrir o microfone e até baixou a mão fala Manuel está com a mão levantada aí pode pode perguntar pode falar peraí pessoal vamos só pela ordem aqui das mãozinhas levantadas que aí a gente não atropela Manuel está conseguindo abrir o microfone Manuel Dias não está conseguindo abrir o microfone vamos para o Cunha então fala Cunha tudo bom já está com o microfone aberto aí agora fechou o microfone está ouvindo boa noite tudo bem Daniel boa noite tudo em paz maravilha obrigado aí pela atenção show de bola eu estou com uma pequena dúvida Daniel repare o cliente para o Isolar vamos supor hoje eu faço uma contratação de um cliente que ele está com um consumo de 500 kilowatts só que esse cliente ele não tem fogão elétrico ele está com pouco assim só tem um ar-condicionado e também ainda não tem um carro só que com o passado o tempo ele começa a ter o gostar e começa a adquirir esse equipamento ele adquire o fogão coloca mais um ar-condicionado no quarto do filho e quando chegar o carro é mais uma demanda que ele vai ter se ele realmente foi feito o sistema em cima de 500 que é o consumo hoje mas se daqui a seis meses ele está com demanda de 700 como é que fica essa defasagem aí o que vai fazer não tem não tem não tem problema Cunha a gente vai fazer uma a gente pode fazer uma ampliação do sistema dele pelo próprio Isisolar mesmo então é logicamente que assim no Isisolar como o cliente não está comprando então a empresa só vai autorizar a fazer algo que ele já controva que gasta então a gente vai olhar o histórico de consumo dele para poder fazer um sistema para ele amanhã essa realidade mudou então ele começou já tem dois meses três meses com uma outra realidade peraí aí daqui a pouco eu abro aquele microfone então a hora que essa realidade mudar ele vai poder depois fazer uma ampliação desse sistema pelo próprio Isisolar da mesma forma que o sistema Isisolar já é montado com o inversor livre então se amanhã a gente quiser oferecer uma bateria para esse cliente a gente pode oferecer uma bateria para ele lá na frente também o próprio carregador veicular que você citou aí o cara agora tem um carro elétrico ah você quer um carregador a gente vai poder oferecer para esse cliente então ele tendo espaço no telhado sempre que a realidade dele de consumo mudar aumentar a gente pode fazer uma ampliação para ele sim sem problemas o que a gente não pode é já fazer um sistema maior do que ele comprova que gasta hoje se ele quiser fazer isso hoje já fazer um sistema maior do que ele está gastando aí só comprando equipamento mesmo que a gente consegue fazer pelo Isisolar não a gente vai ter que esperar essa realidade realmente acontecer para a gente poder fazer uma ampliação para ele lá na frente tá bom ok agora só uma coisa Daniel e com relação a parte burocrática de liberação de concessionária que tem hoje todo esse trâmite de você entrar com contrato registrar tem alguma mudança nessa parte com relação a concessionária essa parte burocrática olha tá a gente na energia a gente já tem todos os trâmites de todas as concessionárias tem concessionária que tem ali cada uma tem as suas exigências diferenciadas praticamente todas seguem a mesma norma mas tem umas ali que tem ali umas coisinhas a mais que pede ou não mas a energia já sabe trabalhar com todas elas tá e no caso do índice solar eu sempre falo que a pressa de aprovar esse sistema e colocar esse sistema para funcionar é nossa porque a gente tanto nós consultores quanto a empresa só vai começar a ganhar alguma coisa quando aquele sistema realmente estiver instalado funcionando e gerando porque é aí que a gente vai poder começar a cobrar daquele cliente então o cliente ele está tranquilo ele não está fazendo nada ele não está fazendo investimento algum e ele só vai começar a pagar alguma coisa quando realmente estiver gerando energia no telhado dele e ele consegue comprovar isso vendo a conta de energia dele que realmente já veio energia injetada então a pressa de fazer tudo isso de aprovar o mais rápido possível de instalar o mais rápido possível é nossa tá bom é mas eu falei com relação a não foi a instalação inicial mas as alterações futuras falei no caso da demanda maior que aumentou para ele fazer essa adequação teria que mexer também com a concessionária nessa parte burocrática de contrato mas isso daí é normal toda vez que você for ampliar o seu sistema fotovoltaico você tem que dar entrada num projeto na concessionária para avisar que você vai fazer um aumento de carga então isso é praxe não é normal mas a gente sempre brinca que o cliente tendo espaço e tendo dinheiro nesse caso nem precisa de dinheiro porque ele vai fazer pelo uso solar mas ele ter espaço para ampliar o sistema ele pode sempre ampliar sempre que ele quiser logicamente que ele sempre vai ter que fazer um novo projeto apresentar um novo projeto fazer tudo direitinho na concessionária e poder para poder fazer essa ampliação mas sempre vai dar sempre vai dar para poder ampliar beleza? mas essa ampliação todo o trânsito que toma quem está à frente para obedecer somos nós né? o cliente se apenas é com sim exatamente o cliente só vai só vai falar que ele quer aumentar a potência mas aí é tudo com a gente ok ok beleza? beleza valeu chua de bola obrigado beleza o contrato boa noite o contrato quando eu subo as contas quanto tempo demora para voltar a resposta positiva ou negativa e já? então hoje a gente está com uma com um fluxo exatamente da seguinte forma você subiu a proposta do cliente Easy Solar você já vai receber no seu WhatsApp lá um link com o simulador específico para aquele cliente para você já apresentar para o cliente todas as opções ali de contrato para ele já escolher aí ele escolheu o prazo aí você já já solicita ali análise de crédito manda ali a documentação que precisa para análise de crédito aí é só aguardar a empresa fazer essa análise aí como a gente está com uma demanda alta né e quem faz essa análise é a nossa parceira então aí a gente tem que ficar nesse aguardo mesmo para a gente poder ter essa resposta se positiva ou negativa da análise de crédito para a gente poder seguir para contrato e começar ali o processo do cliente tá bom? ok obrigado valeu fala Manuel vou ver se você consegue abrir o microfone agora tá com a mão levantada aí mas não consegui abrir o microfone até agora opa bom quem abriu o microfone foi o Marangoni né vamos lá Marangoni tudo bom? é tudo ótimo foi apresentado pelo Alex sou da exata assessoria eu gostaria de saber referente aí a questão do compartilhamento por exemplo eu tenho cliente que tem grupo de loja e o exemplo ele tem loja própria e tem loja dele que não é própria entendeu? então para ele na loja no prédio que não é próprio não é interessante montar existe a possibilidade por exemplo dele montar uma usina maior no estabelecimento próprio e compartilhar para o alugado? tem mas aí mas aí ele comprando equipamento ele comprando o sistema ele pode montar num local só e atender e gerar energia para todas as unidades dele agora pelo Easy Solar não pelo Easy Solar a gente só vai fazer geração junto à carga então se ele tiver várias unidades todas elas precisam ter uma conta de mais de 400 reais e a gente precisa fazer um Easy Solar para cada uma delas se for pelo Easy Solar tá e aí se for mas se for imóvel alugado basta que o contrato pode ser feito em nome do inquilino tá mas o proprietário precisa estar de acordo porque o proprietário vai assinar também esse contrato junto porque se porventura o inquilino sair do imóvel o proprietário que assume mas o contrato pode ser feito em nome do inquilino se ele não tem pretensão de sair daquele daquele imóvel por pelo menos seis anos ele pode fazer ali tranquilamente o proprietário vai ter que assinar dar a ciência ali e tal mas o contrato pode ser feito em nome do inquilino sem problemas tá bom? então fica indiferente pode mesmo ser no alugado do prédio havendo entre os dois ambas as partes o aceitamento do contrato pode ser feito pode pode sim interessante era somente isso beleza bom fala PC consegue aí meu querido boa noite tudo bom? estão conseguindo me ouvir bem? estão conseguindo me ouvir bem? estou sim está como PC aqui cara quem é você? é rapaz é porque eu estou pelo computador meu nome é Fabiano Ribeiro Fabiano Ribeiro hoje eu participava ontem hoje eu passei a semana toda conversando com o Júlio porque já atuo já no mercado de energia solar já há mais de três anos eu tenho uma franquia inclusive eu estou aqui na Bahia estou aqui na região aqui de Morro de Chapéu IDC e a gente tem alguns clientes para demanda tem já a demanda contratada mas eles também tem a questão de querer economizar mais no mercado livre e são clientes com contas assim na parte principal a hora que você ia falar quanto que eles têm a conta acima seu microfone mutou a hora que você ia falar o principal do negócio tem contas acima de quantas acima de 600 mil 50 mil 70 mil a gente está fechando até com a prefeitura daqui da região mas enfim e a pergunta que eu fiz para o Júlio foi hoje a empresa a Enerzi teria estruturas de usinas próprias para poder atender a demanda desse cliente ou porque é inviável ele montar uma usina para ele a gente tentou entrar com uma proposta para atender os outros 40% que não é o da demanda contratada mas não é viável porque o custo é muito alto uma usina de mais de 20 milhões e aí não faz sentido para o empresário a pergunta é vocês teriam hoje uma demanda para atender esse grupo de clientes e como seria feito isso para a gente que está na ponta como um franqueado ou como parceiro de vocês eu tenho mais dúvidas mas essa é a principal porque são clientes que a gente quer atender eles estão precisando estão querendo eu já fui na Ryzen eu já fui em várias empresas para tentar vender essa energia para os clientes mas até então ninguém nem me respondeu então estou participando da live e quem sabe a gente consegue chegar a esses clientes com a solução para eles entendeu perfeito vamos lá então se eu entendi bom logicamente que esses clientes com esses valores de faturas eles já estão no mercado livre obviamente já são clientes do mercado livre então assim não tem como eles terem uma usina remota para atender então seria o que a gente consegue fazer hoje é o Easy Solar que vai ser um grid zero na verdade então a gente também não vai conseguir de repente atender todo esse restante de demanda o que a gente vai conseguir propor para esse cliente é montar no próprio local uma usina grid zero sem investimento então a usina é nossa e ela vai ser desconectada da rede isso é feito para quê? para ter o mínimo de burocracia possível então a gente não ter que dar entrada em projeto na concessionária nada a gente vai montar uma usina para gerar somente durante o dia e não vai injetar nada na rede por quê? porque se esse cliente quiser montar uma usina vamos supor que ele tem espaço lá no local e queira fazer uma usina para atender todo esse restante de demanda então é claro que ele vai ter que injetar essa energia na rede aí a solução é ele virar um autoprodutor de energia então aí tem toda uma burocracia porque ele está no mercado livre então essa energia precisa ela não é computada da mesma forma que é na geração distribuída ali que vira crédito tudo mais então essa energia ela tem que entrar pelo mercado livre então é toda uma burocracia então para a gente evitar toda essa burocracia e conseguir oferecer um pouco mais de economia para esse cliente a solução que a gente tem hoje é o grid zero de energia que é para clientes do grupo A então a gente vai fazer um estudo caso a caso seria montar seria montar uma usina a gente tem um cliente pela ECO já assim aí em Minas Gerais a Nike a gente já tem alguns clientes já sim que são totalmente on grid on grid não off grid a gente montou as placas para eles é alto consumo então a noite como não funciona ou seja aí seria mais ou menos isso que vocês poderiam estipular para esses tipos de clientes na modalidade na modalidade sem investimento a solução que a gente teria seria isso um sistema sem estar conectado à rede seria um sistema com o grid zero que a gente chama agora se esse cliente quiser de repente fazer o próprio investimento que eu acho difícil você mesmo já falou que é meio inviável fazer porque é um investimento bem alto aí teria como a gente transformar ele em autoprodutor de energia é um processo mais burocrático um pouco mas você já está dentro do negócio ou ainda não? você ainda vai entrar no negócio? a gente está aí estudando a possibilidade de ser como se fosse um franqueado porque para mim é muito mais viável até eu vi um rapaz falando que em São Paulo eu atender também a demanda de montagem aqui na região nordeste e hoje eu vou pegar essa franqueia de 12, 16 mil e pegar ela e vender para um cliente por exemplo entendeu? só que tem algumas dúvidas então eu queria entender o conceito para tentar agregar no que eu já faço somar no que eu já faço e eu acho interessante essa questão de montar essas usinas é um lead e off lead sem o cliente precisar fazer investimento isso que eu queria entender um pouco mas eu vou conversar com ele aqui por fora é exatamente mas aí só lembrando que essa usina sem investimento ela precisa ser montada no próprio local tem que ser uma geração junto à carga então o cliente tendo ali um espaço pode ser telhado pode ser área no próprio local mesmo da empresa onde ele tem esse consumo pode ser uma usina ao solo pode ser carport qual seria o custo desse cliente ele vai ter um custo o custo seria o que ele deixar de pagar essa demanda contratar e pagar no caso para ele ir não, não nesse caso desse cliente ele vai continuar no mercado livre ele já está no mercado livre se ele não tiver você pode levar ele para o mercado livre mas provavelmente esse cliente já está no mercado livre então ele não vai sair do contrato do mercado livre a gente só vai oferecer uma solução a mais para ele conseguir economizar mais um pouco ainda durante o dia por isso que vai ser um sistema grid zero para ele poder não precisar injetar nada na rede e não ter que se preocupar com investimento algum a usina quem vai montar somos nós a usina é nossa ele não precisa se preocupar com manutenção nada então aí vão ser contratos de 10 a 15 anos para esse cliente e a gente vai apresentar para ele olha a gente consegue montar essa usina aqui a operação dessa usina é nossa a manutenção dessa usina é nossa e a gente consegue vai conseguir te entregar no seu caso mais tanto por cento de economia então para esse tipo de cliente a gente não consegue bater o martelo em quanto que vai ser de economia porque são caso a caso e aí a gente vai ter que fazer uma análise caso a caso você vai ter que trazer cada um desses clientes para cá apresentar a conta de energia apresentar contrato de mercado livre que ele já tem que está em vigor quanto que ele tem diária que aí o nosso setor de grandes propostas vai fazer toda essa análise e te apresentar ali vai apresentar para esse cliente qual que é a solução que a gente encontrou para ele entendeu e a gente franqueado na ponta ganharia quanto a gente consultor numa negociação como essa a gente ganharia como se fosse uma venda isso que é o mais legal para esse cliente de grupo A é diferentemente do Easy Solar e grupo B que a gente ganha 50% da primeira fatura né do cliente nesses clientes grandes aí de grupo A é como se você estivesse vendendo aquela usina daquela potência para aquele cliente então a gente está falando de sistemas de 100 kW para cima de 100 kW não tem recorrência aí não vai ter recorrência por quê? porque a gente vai receber já de cara ali como se fosse uma venda aí quem vai ganhar depois com essa operação ali vai ser o investidor no caso que nesse caso é um outro investidor que a gente tem de parceiro que é um outro grupo estrangeiro aí que está com bastante capital para investir nesse sistema também então quem que te convidou mesmo? quem que me convidou foi Júlio Júlio? Júlio isso Júlio de que cidade? para conversar com ele aqui ele é de Recife eu não sei se ele está morando em Recife não, legal mas eu marquei para conversar com ele aqui ele vai tirar alguma dúvida comigo aí para deixar outras pessoas falarem também perfeito e aí depois você pode ficar tranquilo que a gente tem aí depois quando você trouxer a proposta para dentro ou tiver tudo certo você vai ter ali todo o suporte do nosso setor de grandes propostas para te acompanhar durante todo o processo para apresentar essa proposta para o cliente tá bom? beleza valeu boa noite pessoal valeu boa noite boa noite fala Manoel agora conseguiu o microfone tudo bom? boa noite beleza tranquilo beleza sobre o uma conta de energia de 500 reais mais ou menos vai ser pago o cliente vai pagar a empresa quando estiver gerando e qual vai ser esse desconto ele vai ter quanto por cento e esse valor que ele vai pagar é o valor vamos dizer 10 anos ele vai pagar 10 anos e depois de 10 anos o projeto é dele não tem mais nenhum valor excedente só é o valor que é feito o projeto em cima do consumo de energia dele enquanto ele pagaria para a empresa no caso aqui no Pará Equatorial ele ia pagar ia ter um desconto e pagaria esse valor para a empresa durante 10 anos por exemplo é assim que funciona isso Manoel você já está como consultor já? é o Antônio Antônio Manoel Antônio Manoel Manoel Antônio não, mas você já está como consultor ativo já no negócio aqui no Exígio ainda não ah, tá e quem te convidou Manoel? Manoel Antônio ah, o Manoel Antônio te convidou o Manoel não, beleza o Manoel Dias então como que a gente está fazendo hoje você na hora que você subir a proposta do seu cliente você já vai receber um link com uma simulação específica para aquele cliente então você já vai ver todas as possibilidades então ali você já vai simular para 6 anos para 8 anos para 10 anos você já consegue ver exatamente como é que vai ficar a situação específica para aquele cliente lá tá então é deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui para a gente para a gente mostrar para vocês aqui rapidinho deixa eu ver se eu consigo pegar um link aqui funcionando peraí fica mais fácil a gente mostrar no ao vivo peraí e aí a gente não precisa ficar tentando fazer cálculo e descobrir porque o sistema já calcula diretamente para a gente então deixa eu ver se eu consigo abrir aqui aqui abriu deixa eu ver só jogar aqui na tela para vocês ô louco bicho quem sabe faz ao vivo então tá aqui vamos pegar esse cliente aqui lá de Cuiabá é uma cliente minha então ela tá gastando aqui 800 reais tá meio tá todo mundo conseguindo enxergar a gente tá ou tá muito dá para enxergar né pessoal tá aqui 808 reais é o que ela paga de energia hoje então aqui se eu clicar aqui em 6 anos a realidade dela hoje é essa aqui e aqui em cinza é o que ela paga de conta de energia 808 reais nesse plano de 6 anos o sistema começou a gerar ela vai ter uma economia de 28% do primeiro ano de contrato e como que vai ficar essa conta agora ó a conta em cinza que era 808 passou a ser 157 e 12 ou seja para a concessionária agora ela vai estar pagando só 157 e para a empresa aqui ó pelo equipamento ela vai pagar 420 e 80 então aqui é o que ela paga pelo equipamento aqui é o que ela vai passar a pagar para a concessionária e aqui é o que ela está economizando por mês ó 230 reais por mês então se eu desço aqui ó eu já consigo ver qual que é a economia mensal dela em 2024 qual que vai ser a economia dela no primeiro ano de contrato e qual que vai ser a economia total dela em 6 anos de contrato e aí ó acabou o contrato ela é dona do equipamento e aí a gente vai ver que em 30 anos ela vai ter economizado 289 mil reais por quê? porque ela ficou dona desse equipamento mais rápido então se a gente comparar aqui com 8 anos ó a economia em 8 anos foi maior foi 18 mil só que em 30 anos ela vai ter economizado 281 mil reais então no final das contas ela teve mais benefício durante o tempo de contrato mas em compensação ela vai ter uma economia no final do da vida útil do equipamento menor por quê? porque ela demorou um pouco mais pra ser dona do equipamento então é o que eu falei vai depender de qual que é o objetivo do cliente nesse período aqui de contrato há 10 anos esse cliente não precisou se preocupar com a manutenção desse equipamento e tal e teve uma economia aqui ó de 25.255 em 30 anos ela vai ter uma economia de 273 mil reais gente sem ter pago pelo equipamento ela só pagou aqui ó e desde o início a conta dela já ficou mais barata ela pagava 808 começou a pagar 157 reais pelo equipamento ela pagou 334 e a economia dela aqui tá sendo 316 ó em 10 anos ah se eu fizer ali um plano mais o comfort pegar o plano mais longo aqui de 15 anos ela paga aqui ela fica com uma economia fixa aqui né um desconto fixo de 31% e ela vai economizar aqui ó 57 mil reais em 15 anos então sem se preocupar com o equipamento com manutenção do equipamento nada então a gente vai apresentar todas essas opções pro cliente e o cliente vai decidir qual que é o que ele achou mais interessante entendeu então é bem é bem dinâmico então a gente não precisa ficar fazendo cálculo o sistema já calculou tudo pra gente o cliente só vai ter o trabalho aí de escolher qual que é o que ele mais gostou e sobre a análise de crédito que tu falou aí mais pra trás um pouquinho por exemplo a gente tem uma empresa aqui de energia solar aqui no estado do Pará na cidade de Tailândia então a gente não deixa de vender aqui por causa do financiamento bancário que as plataformas que a gente trabalha aqui geralmente negam inclusive hoje negou aí um cliente mil que tinha um score bom não sei o que foi não passou que ele não diz o que foi sobre esse caso tem essa análise de crédito que passa por banco ou só entra as empresas só entra a empresa como é que funciona é essa essa análise de crédito quem tá fazendo é o próprio é o nosso próprio parceiro tá então a gente já teve um caso aqui na Enesi de um consultor que que foi aprovado o crédito dele pra ele poder fazer o índice solar e aí ele resolveu falar não tá mas eu acho que eu vou comprar esse equipamento não vou querer fazer pelo índice solar vou querer comprar aí ele fez a proposta pra compra foi lá fazer uma simulação no banco aqui no BV e o BV negou o financiamento pra ele então provou que análise de crédito do índice solar tá mais branda que a de um banco mas quer dizer que todo mundo que foi negado no banco vai ser aprovado aqui no índice solar não provavelmente também muitos vão ser negados aqui então dependendo da restrição que a pessoa tem no nome e tal também não vai ser aprovado aqui né por quê? porque o investidor ele quer querendo ou não ele quer ter um pouco de segurança porque quem tá fazendo investimento naquele sistema é ele então ele quer saber se a pessoa do lado de lá ali é uma pessoa que ele possa ter o mínimo de dor de cabeça possível né então ele vai fazer análise de crédito dele tá e aí o que eu recomendo é o seguinte foque em pessoas que gastem mais energia um pouco né tipo eu sei que a gente pode começar a partir de 400 reais mas foque nos clientes que gastam 800 mil dois mil reais porque a chance de ser aprovado é muito maior do que a pessoa que gasta menos entendi mas esse análise de crédito dele lá vai ter algum valor pra ele assinar tipo vamos dizer que o equipamento dele deu 25 mil pra empresa vender pra ele por exemplo ele vai vai fazer esse análise de crédito esse valor vai descontar tipo como ele estivesse emprestando esse dinheiro ou é uma análise de crédito só pra que pode significar que ele é um bom pagador e vai ficar pagando só quando chegar a fator de energia e vai pagar a empresa e vai pagar a equatorial no caso né nas duas contas que ele vai ter é isso? Exatamente o cliente não vai pagar nada durante esse processo ele só vai começar a pagar a hora que o sistema tiver o telhado dele funcionando instalado gerando energia aí que ele vai começar a pagar alguma coisa então essa análise de crédito é feita pelo investidor aqui pelo nosso parceiro pra saber se ele quer fazer negócio com aquele cliente ou não mas isso aí não tem custo nenhum pro cliente é zero de investimento mesmo até o o sistema estiver instalado e no caso outra coisa outra coisa que eu queria tirar então é todo em todos os estados porque uma outra empresa que eu entrei pra quase nesse mesmo segmento só que não tinha essa venda aí sem investimento não tinha que ir pro estado do Pará então tinha que aguardar chegar pra poder trabalhar pra eles aqui no estado do Pará aí no caso da Enese de todos os estados já pode começar a vender logo se quiser logo amanhã ou tem que eu tenho que aguardar como é que funciona aí essa situação dos estados olha pro ISO Solar Grupo P você Manuel Dias Zé Felizardo porque a única a única região do Brasil que a gente não consegue atender todos os estados ainda é a região norte mas o Pará é um desses estados que a gente já pode atender então você já pode amanhã já solicitar propostas porque o Pará tá aberto tá aí na região norte então se eu não me engano é Pará e Tocantins somente aí da região norte região nordeste sudeste sul centro-oeste estão todas liberadas só a região norte que eles abriram somente Pará e Tocantins por enquanto então pode trabalhar forte aí no Pará que você vai poder fazer vários negócios aí tudo bem então boa noite aí bora ganhar dinheiro beleza vambora tamo junto aí abraço boa noite boa noite Anderson Silva Anderson Silva Spire é o Spire não ou é o outro Anderson Silva parecido parecido são meus lutadores então sou daqui do Rio de Janeiro convidado aí do Manuel Antônio show o que que acontece a minha dúvida é a seguinte pelo que eu observi aí esse sistema aí do Isisolar é apenas grid zero é isso pra grupo B no caso não tem o sistema pra grupo A né isso é pro grupo B grupo B é normal sistema um grid normal é só um grid normal né aham exatamente ah entendido queria tirar essa dúvida aí porque entendi errado dá um grid normal você consegue fazer né é tanto é que o sistema pra grupo B ele já é instalado com inversor híbrido ou seja já é já vai ser um sistema on grid mais híbrido que vai poder amanhã ter até baterias então a gente já tá pensando lá na frente em poder depois voltar esse cliente oferecer baterias pra ele porque a gente já instalou um sistema aí preparado pra receber baterias depois tá legal bom saber também então tô ok essa seria minha dúvida tá bom agradeço aí valeu obrigado fala boas tudo bom pode abrir o microfone aí aí ô Daniel tudo bem boa noite beleza boa noite a pergunta é o seguinte tem um cliente do grupo A que ela pegou esse mercado dois anos atrás ela desativou muito muita cama frigorífica muitas coisas né e ela tá desconfiada que ela tá gastando menos energia só que ela é demanda contratada e ela quer migrar pro mercado livre como é que a gente pode resolver essa situação desse cliente se ela não tá no mercado livre ainda ela não tá no mercado livre ainda não ela quer migrar pro mercado livre ela quer migrar só que ela quer migrar com a conta mais correta porque ela acha que em dois anos como ela desativou algumas câmaras frigoríficas e a demanda é contratada né é aquela quantidade e ela não resolve com a concessionária ela não consegue um passe ali com a concessionária e a gente consegue resolver essa situação pra gente trazê-la pro mercado livre consegue consegue você vai chegar pra ela falar agora seus problemas acabaram porque o nosso o nosso contrato de mercado livre com a nossa parceira que a gente tem ele é ele tem uma flexibilidade ali total né então por exemplo mesmo que a mesmo que a que a demanda contratada dela hoje seja uma ela ela vai parar de ter demanda no caso né então ela vai ter ali um ela vai ela vai comprar diretamente essa energia então se ela gastar mais energia ou se ela gastar a menos não tem problema algum é isso é uma coisa até que é interessante falar porque tem contratos de mercado livre e se o cliente sair ali daquilo que ele foi contratado poxa ah eu fechei aqui dei férias pra todo mundo na empresa e gastei menos cara você contratou x x aqui de energia eu vou te entregar essa energia agora você se vira pra pra vender essa energia que você não usou aí no mercado livre de energia ou ah gastou a mais cara você contratou comigo só isso aqui gastou a mais agora você vai pagar o preço do dia ali no leilão entendeu então pra essas empresas que fizeram um contrato de mercado livre não tão interessante não tão flexível elas precisam de uma gestora pra fazer essa gestão então é bem mais complicado e no nosso caso na nossa parceira a gente faz tudo isso pro cliente e tem essa flexibilidade o cliente pode até dobrar o consumo dele como ele pode reduzir o consumo dele no mês ali que não tem problema ele não vai ser penalizado por isso porque a nossa como a nossa comercializadora de energia ela também é produtora ela também produz essa energia então ela mesmo vai dar conta de trabalhar aquela energia que o cliente não usou ou usou a mais sem cobrar a mais por isso entendeu então isso que é o legal da nossa parceira 2W Ecobank que a gente deixa o cliente muito mais muito tranquilo então pode trazer essa conta do cliente pra cá coloca ali na plataforma escreve que você quer uma proposta pra mercado livre e aí desde que seja uma conta atual completa e aí pega todos aqueles dados ali que precisa também pra da empresa e do decisor da empresa tem que ser a pessoa que responde pela empresa pode assinar pela empresa já manda esses dados porque aí vai ter assim que a proposta estiver pronta você vai ter aí o contato do fechador da 2W pra ir junto com você nesse cliente pra fechar esse cliente aí junto com você então isso que é isso que é legal do nosso parceiro do mercado livre é que a gente tem todo esse suporte pra apresentar essa proposta e que na verdade quem vai apresentar a proposta e fechar essa proposta pra você lá no dia com o seu cliente é o fechador da 2W você vai lá só pra como eu disse do meu cliente eu fui lá só pra tomar um cafezinho com o dono da empresa porque quem fez a venda pra mim foi a foi a Fábia lá que é a fechadora da 2W que me acompanhou lá no dia perfeito Daniel beleza vamos trazer esse cliente pra dentro e por ser mercado e por ser mercado depois pode ser que provavelmente a gente ainda consiga depois oferecer um um Isisolar Grupo A pra ela também mas vamos vamos ali vamos estudar todos os cenários na hora que você trouxer a conta provavelmente o pessoal de grandes propostas já vai também analisar essa possibilidade tá bom perfeito beleza valeu deixa eu ver quem tá com o microfone aberto mais alguém pessoal quer fazer alguma pergunta eu nem vi aqui o chat como é que tá eu tava respondendo aqui o Josel falou que tava dando conta de ressuscitamento do mundo aqui no chat né o cara tá lá até ó o cara tá Josel tá ali tô em treinamento aqui Daniel tô tentando chegar perto das suas colocações aí acho que todas foram respondidas acho que sim sempre ativo valeu Boa noite Boa noite Aguinaldo tudo bom tudo bem primeiro parabéns aí pela sua explanação é comunicação muito boa tecnicamente também excelente né um produto novo excelente tá muito bem explicado por tempo né lançamento parabéns por isso eu queria só eu não tenho muita experiência no mercado eu só queria tirar uma dúvida básica que é o seguinte são duas na realidade né a primeira é que o conceito do aluguel de telhado ou seja placa gratuita né que é o conceito que a gente aborda ele também é válido pro grupo A isso só muda a taxa de desconto é isso? porque já tem lá um bom desconto então não dá pra dar o mesmo desconto pro grupo B obviamente isso exatamente e aí também pro grupo A tem que ser ali um consumo de a partir de 12 12 kW pico 12 mil né deixa eu só confirmar gente só pra não falar 120 que eu coloquei aqui na opa eu passei por esse slide só pra gente então tem umas especificidades ali né vamos lá voltar sim tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui não aqui são os ganhos ah gente deu 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 panique peraí eu vou já vou colocar na tela certa aqui que vai ficar mais fácil peraí vocês não estão vendo aí deixa eu já ir direto pra tela certa lá que resolve mesmo peraí peraí easy easy solar grupo A agora sim a gente compartilha tá aqui então vamos lá então é isso mesmo então uma geração mínima de 12 mil kWh a mês né esse sistema a gente já consegue fazer essa modalidade pro cliente tá então logicamente o cliente precisa ter espaço pra um sistema desse porte aqui né e tem que ser no mínimo 12 mil kWh pode ser tanto no telhado como no no espaço pra esse grupo A sim desde que seja no próprio local de consumo pode ser até pode ser carport pode ser pode ser ao solo não tem problema tá não precisa ser só telhado então nesse caso aqui por exemplo ó esse aqui é um cliente da NRS que fez um grid zero mas esse cliente aqui que é um forte atacadista ele comprou esse sistema ele foi lá e comprou mas a gente pode oferecer esse mesmo modelo aqui nessa modalidade de diesel solar aqui sem investimento obviamente ele não é optante do mercado livre né não provavelmente ele vai ser provavelmente ele já vai estar no mercado livre ou seja já porque esse daqui é um tipo de cliente que já gasta muito então provavelmente ele já foi buscar uma solução ali de economia então ele já está no mercado livre muito provavelmente se ele não tiver a gente vai levar ele para o mercado livre também porque é um benefício né é um benefício real e a gente também vai poder oferecer o diesel solar para ele ter mais economia ainda porque o objetivo é o objetivo do diesel solar grupo A é a gente conseguir dar mais um pouco de economia ainda para esse cliente maravilha maravilha e com relação a condomínios o que a gente pode fazer tem muito condomínio interessado tá a questão é como qual a melhor solução para um condomínio então pode ser que você pegue condomínio que seja grupo A pode ser pode ser que seja grupo B e aí a gente vai também esbarrar geralmente em condomínio a gente vai esbarrar na questão no quesito ali de espaço né o que ele tem de área para para deu área resolveu tem se tiver área tem solução exatamente se ele tiver a área e aí por exemplo no se for grupo A é mais tranquilo agora se for grupo B tem que ver porque às vezes tem condomínio que tem várias unidades consumidoras no mesmo local e aí para o Easy Solar grupo B a gente consegue fazer um sistema para cada unidade consumidora por mais que esteja no local então aí talvez teria que unificar as unidades consumidoras aí tem um custo para juntar essa lógica era exatamente isso que eu ia te perguntar né porque você comentou que teria que ser uma uma unidade para cada relógio né vamos falar assim você fala unidade consumidora né exatamente mas aí teria vocês teriam então uma solução de comum acordo em todos para poder juntar esses relógios e somar tudo e e fazer devida devida fatura é pode ser que pode ser que dê para fazer isso mas aí como isso vai ter um custo né e às vezes é um custo dependendo da dependendo da unificação pode pode representar um custo meio elevado aí quem tem que fazer arcar com esse investimento é o o cliente né aí se o cliente topar fazer e tal aí tudo bem então é pode ser parcial não é necessário ser todos os apartamentos digamos que 50% dos apartamentos tem interesse que sim que facilite o processo também é possível ter uma demanda instala independente do é mas aí se for se for condomínio predial dificilmente você vai ter espaço para atender todos os apartamentos então geralmente o que a gente consegue apresentar de solução é usar a área disponível para atender o consumo da área comum ou seja para atender o condomínio aí os condôminos aí por exemplo se a gente tiver uma usina por assinatura que atende pessoa física naquela região a gente a gente leva esses apartamentos uma usina por assinatura que não tem instalação e eles recebem ali uma injeção de crédito ou ele pode fazer cada apartamento pode fazer uma usina remota vou instalar um sistema na casa da minha mãe e injetar mas aí tem que ser comprando não pode ser via esse celular aí o desconto é menor obviamente o desconto vai ser menor não, não se ele comprar ele consegue às vezes ou seja, economia a economia ele consegue uma economia maior sim se ele comprar o equipamento ele compra o equipamento está lá na casa da mãe no telhado da mãe e manda injetar na casa dele ele consegue uma economia maior do que ele pegaria por uma usina por assinatura por exemplo entendeu? mas aí tem que comprar o equipamento agora concluindo se surgiu o interessado em fazer uma fazenda solar também é possível então nesse caso se o cliente ele tem interesse em ele montar uma usina para ele a gente tem total interesse em vender essa usina para ele a gente monta do tamanho que ele quiser agora fazer a gestão dessa usina comercializar essa usina depois como é que vai fazer aí o cliente tem que resolver essa parte porque a energy não entra nesse mérito ali de comercializar essa usina para ele a gente monta a usina vende a usina para ele então às vezes você tem um cliente lá que tem uma área aqui tem o capital para investir e quero montar uma usina beleza a gente vai lá monta do tamanho que ele quiser mas agora como é que eu faço para comercializar essa usina aí tem que achar um outro parceiro para fazer esse tipo de gestão da usina dele de comercialização aí a energy não faz porque aí não é o a energy não quis entrar nesse nesse então as usinas que a gente tem aqui nesse modelo de aluguel são usinas de parceiros que vieram para a energy para me ajudar a encontrar clientes para essas usinas mas quem faz a gestão dessas usinas são esses parceiros ali que são donos daquelas usinas entendeu então obrigado obrigado tá bom valeu valeu Anderson Silva novamente uma pergunta do GD como é que funciona o comissionamento do consultor e qual o tempo de injeção dessa energia para esse cliente do GD geração distribuída no sem investimento você está perguntando é sem investimento isso aí no sem investimento a nossa comissão ela vai ser no momento da primeira fatura ou seja já percorremos todo o caminho já instalou o sistema já está homologado começou a gerar aí quando vier a primeira fatura daquele cliente aí a gente vai ter a nossa comissão vai ser de 50% sobre o valor da primeira fatura daquele cliente pagar e aí depois a gente vai ter uma recorrência de 1,5% sobre o valor da fatura dele por 5 anos na realidade você está falando do ISIS estou lá estou falando de assinatura no caso está falando de geração distribuída assinatura desculpe então aí a nossa comissão ela pode variar de 1,5% a 4% depende da região que a gente tenha os parceiros e aí é por 12 meses a recorrência então a gente só vai receber a hora que o cliente começar a pagar ali a primeira mensalidade então é uma porcentagem sobre a mensalidade que ele vai pagar ali pela assinatura da GD entendi tempo de gestão em média sabe dizer esse cliente depende da depende da região se a usina já estiver funcionando conectada é questão ali de poucos dias tá agora se por exemplo a gente teve regiões que as usinas estavam a usina que a gente tinha estava completa então a gente estava esperando a próxima ser conectada então aí demorou um pouquinho para esperar a nova usina ser conectada à rede então vai depender de região para região entendi então tá ok uma pergunta que eu adoro novamente quando eu me cadastro num plano de 1495 e cadastro eu posso cadastrar outras pessoas? pode pode cadastrar só que aí você todas as pessoas que você cadastrar diretamente você vai ter ali os ganhos previstos ali para receber dessas pessoas diretas mas a partir ali do das próximas ou seja dos indiretos que começarem a vir você vai estar deixando de receber porque você não ganha em profundidade você não participa ainda do plano em vários níveis então aí a outra pergunta referente à continuação dessa quando eu faço um upgrade eu passo eu perco alguma coisa aí desse pessoal que já foram que o outro cadastrou que o outro cadastrou não na verdade quando você faz o upgrade você você só ganha você só ganha mais direitos ali mas tudo que você já construiu você não perde nada entendeu você só vai ganhar mais direitos a mais bônus entendeu então a ideia justamente é você depois caminhar para um upgrade porque a ideia é que todo mundo caminhe para ter um direct ou seja para ter o seu próprio sistema instalado na sua casa então se você entrou pelo business você pode depois fazer um fazer um upgrade para o transition e aí o transition você vai comprando módulo a módulo até você juntar um sistema para você instalar na sua casa porque o objetivo final é que todo mundo tenha um sistema instalado na sua casa ali para chamar de seu essa pergunta é mais para responder para os meus cadastrados perfeito tem uma equipe grande aí entrando muito grande não show a gente inclusive fez um treinamento eu e o Nelson Barbeiro a gente acabou de fazer um treinamento sobre o plano de marketing completo de forma mais aprofundada e aí depois você pode ter quem te convidou mesmo que aí depois pede para essa pessoa te repassar ou se você já estiver ativo eu mando lá no grupo de novo de consultores lá para você já poder assistir e mandar para os seus novos consultores também foi o Manuel que me cadastrou perfeito quando eu coloco a pessoa lá abaixo e ela vende um plano vende um sistema EZ sobe esses quilowatts como é que sobe essa pontuação como é que ela é eu não entendi ainda isso essa parte é uma das dúvidas minhas ah tá o EZ é quando alguém da sua equipe fizer uma venda de um EZ Solar é isso? isso então ali você vai ganhar quando ela ganhar ou seja quando ela ganhar a comissão dela de 50% do primeiro do primeira fatura você vai ganhar 5% da comissão que ela recebeu quando ela começar a ganhar as recorrências você vai ganhar 5% da recorrência que ela está recebendo entendeu? então é sempre a gente sempre vai ganhar 5% daquilo que o nosso consultor está recebendo certo sobe pontuação no binário? no EZ Solar não no EZ Solar ele não sobe pontuação porque não está tendo uma compra de sistema então pontuação não vai ser gerada ele vai ele vai contar a pontuação para avanço de nível para o plano de carreira para você subir de nível então essa pontuação vai ocorrer mas ela não gera pontuação no binário para pagar o bônus de equipe então então nem a nem o EZ Solar nem o o EZ Connect que é a usina por assinatura geram pontuações ali para para binário qual que é a base para a geração da pontuação? Oi? um ponto como é que faz para gerar um ponto? então lá no manual de negócio a gente tem essa tabela eu sei de cor ali a do a do transition a do transition ela tem ali uma o primeiro módulo ele gera mil pontos quando a pessoa compra o primeiro módulo ele gera mil pontos o o direct ele vai ter um outro cálculo que vai vai ser a partir de mil pontos também então o menor sistema que uma pessoa comprar ele vai gerar mil pontos e aí depois ele vai ter uma uma pontuação ali sendo calculada de acordo com o tamanho do sistema então e aí todo na verdade todos os produtos todos os produtos salvo o o o EZ Solar e o EZ Connect quando for quando for feita uma venda dentro do sistema sempre vai ter uma pontuação sendo gerada tá eu só não sei de cabeça agora o quanto que cada produto gera de pontuação tá mas é uma tabela né a tabela que especifica a pontuação pela quantidade de módulos né é mas eu falo que assim a melhor forma de descobrir é quando a gente vende ou quando alguém vende você vai lá no status de bônus e você você sabe exatamente quanto que subiu ali você já descobre na prática quanto que você recebeu e de onde que veio quanto que é um direct hoje ele vai ele tá começando a partir de 12 mil e pouco vai depender do tamanho do sistema que você quiser então o direct ele você vai comprar aquilo que você precisa né ah vamos supor que na sua casa você você precisa de um sistema você precisa gerar 600 kilowatts então você vai comprar um sistema para gerar 600 kilowatts então a gente tem desde um sistema de 3,5 kilowatt pico que é o nosso nosso menor kit que a gente vende hoje é um sistema de 3,5 kilowatt pico então dependendo da região do Brasil ele vai gerar ali uns 350 kilowatt 320 vai depender da região né então o direct não é um produto ele não é um cadastro igual você entra no não não ele é um produto você tá comprando equipamento para a sua casa para gerar energia só que ao fazer isso você automaticamente já virou cliente barra consultor entendeu já pode começar a trabalhar então aí você pode você pode comprar na verdade do tamanho que você quiser né pô se você montou tem para minha empresa que comprei um sistema de 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 100 kilowatt você comprou esse sistema você você tá no negócio de qualquer forma entendeu ou a mesma pessoa que comprou um sistema para a residência dela ela vai estar no negócio de forma plena ela não precisa comprar mais nada dentro da para chegar em qualquer um dos níveis então ela já cumpriu esse pré-requisito o primeiro pré-requisito para a gente chegar em qualquer nível dentro da empresa é a gente ter um sistema fotovoltaico então se a gente entra pelo transition a gente vai ter que cumprir esse pré-requisito ou seja caminhar para a nossa transição por isso que a gente chama transition a gente não pode ficar num módulo para sempre se a gente quiser avançar de nível a gente vai ter que caminhar para essa transição comprando módulo a módulo até chegar no nosso sistema entendeu maravilha pessoal obrigado a todo mundo que ficou até agora ainda temos 57 participantes na sala aqui a gente chegou a bater aqui mais de 110 eu acho participantes aqui durante a apresentação mas terça-feira 10 horas da noite ainda temos 57 pessoas na sala então o que está aqui até agora é sinal que já está dentro do negócio então não se preocupem de tirar todas as dúvidas agora vocês já entenderam o negócio já se identificaram vem para dentro aqui vamos começar a trabalhar que a gente vai todo mundo que está aqui agora tem total interesse de te ajudar a fazer o seu negócio acontecer o seu negócio crescer e está todo mundo junto aí nessa tá bom pessoal uma última pergunta uma última pergunta você teria uma agenda das suas reuniões para que a gente que nem hoje eu recebi em cima da hora praticamente ah tá toda terça-feira tá toda terça-feira nesse bate-horário aqui 20 horas a gente tem essa apresentação para todo o Brasil tá então uma vez de semana toda terça-feira às 20 horas por enquanto a gente tem essa daqui que essa daqui é fixa online para todo o Brasil se você tiver conhecidos lá em Cuiabá Mato Grosso quinta-feira a gente tem a nossa presencial lá na sede lá em Cuiabá então você pode enviar seus convidados para a nossa presencial lá em Cuiabá e a gente vai começar agora também a ter uma agenda de eventos aí por todo o Brasil tá então todo mundo aí que estiver começando a fazer o negócio que já tiver uma demanda já tiver um volume grande aí de pessoas entre em contato lá com a Enerzi começa a programar para a gente começar também a levar essas apresentações presenciais aí para outras cidades então o próprio você é de onde? eu sou de Cuiabá mas eu moro aqui em São Paulo eu tô aqui em São Paulo capital ah legal eu sou de São Paulo também região de Campinas aqui ah legal então ó dia 7 de maio se eu não me engano parece que a gente vai ter uma presencial aqui em São Paulo só tô confirmando essa data porque eu acho que o Alexandre vai estar aqui né nosso senhor vai estar aqui eu acho que o Barbiero vai estar aqui também a gente só definindo horário local aí a gente vai ter uma presencial a gente já avisa todo mundo para a gente poder também na capital na capital vamos junto beleza obrigado valeu valeu pessoal obrigado a todos aí então contem conosco e até semana que vem abraço valeu Daniel boa noite boa noite galera até mais valeu tchau 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 tchau